A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Holanda, luxo para quem tem bom gosto. Equilíbrio Alfredo Fernandes Club Residence. Mais de 50% vendido, mas ainda restam ótimas unidades. Vendas Hoffman. Aliance, qualidade superior ao alcance do seu bolso. Unidade Engenharia. Seu bem-estar em nossos projetos. Lopes de Andrade. Compromisso com cliente. Construtora Euro Brasil. Edificando confiança. Solar Tambaú. Descubra o padrão que a vida escolheu para você. Dimensional Construções. Qualidade, segurança e pontualidade. Vertical Engenharia. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida. O Holanda's Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda. Sua vida pode ser completa. Seu lugar para viver feliz também. Alfredo Fernandes, Grand Club Residenz. O melhor de Manaíra, com 30% do pagamento até a entrega. Aproveite as últimas unidades do Residencial Clube de alto padrão que está encantando João Pessoa. Perto de tudo e com a melhor área de lazer de Manaíra, o empreendimento é um sucesso. Visite o estande no local. Alfredo Fernandes, Grand Club Residenz. É da Constitutora Equilíbrio. Vendas Hoffman. Este é o Dimensional Home Service em Manaíra. Mais um empreendimento da Dimensional Construções, que há 35 anos vem realizando sonhos. O Dimensional Home Service está pronto para morar, inclusive com suas áreas comuns equipadas e decoradas. Ainda restam algumas unidades. Apartamento a partir de R$ 205 mil, com 20% de entrada e o restante financiado pelo banco. Ligue agora, 8875-6177 e compre já o seu. Dimensional Home Service, a construtora é a Dimensional. Tudo na vida pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos classe A da Aliança. A diferença em ser aliança. Acesse e descubra que você também pode ser classe A. Os projetos da Unidade Engenharia são pensados para que você não tenha que pensar em nada, a não ser a decoração dos ambientes. O acabamento é ótimo e os espaços ecologicamente corretos são planejados para atender toda a família. E o que é melhor, são também únicos para pessoas exclusivas e independentes, como eu e você. Que não abrem mão do conforto nem da qualidade de vida e não pagam mais caro por isso. Unidade Engenharia. Você em primeiro lugar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardim de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio. Bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Olá, bom dia. Sábado 14 de dezembro, o programa Master Imóveis está começando agora. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância do mercado imobiliário internacional, influenciando no crescimento da Paraíba e do Brasil. Aqui nos estúdios, tenho a honra de receber o presidente do Cresce do Rio Grande do Norte e vice-presidente de Relações Internacionais do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, doutor Valdemir Bezerra, e também o presidente do Cresce do Estado do Ceará, doutor Salim Ari e sua diretora de Relações Internacionais, doutora Guimênia Nogueira. Quer fazer uma operação imobiliária com segurança jurídica? Claro, não perca as nossas ofertas inéditas e imperdíveis que preparamos para vocês. E claro, veja quais as empresas construtoras e imobiliárias que estão participando da promoção Master Prêmios, que irá sortear no dia 25 de janeiro de 2014. Olha só, um Toyota Etios modelo 2014, porque a cada 50 mil em compras você ganha um cupom. Veja tudo em primeiríssima mão aqui no Master Imóveis. O programa Master Imóveis está no ar, ao vivo, direto do Estúdio 1 da Central Master de Produções. O momento que tanto você espera, claro, as ofertas inéditas e imperdíveis. Agora vamos começar com a construtora Alianse, a construtora Brascon, e claro, a imobiliária Bem Morar, que traz essas surpresas para vocês. O Altiplex José Olimpio, um grande sucesso de vendas, quem vai nos explicar esse empreendimento maravilhoso aqui, no alto plano do Cabo Branco Nobre, visão definitiva para o Mar, é o Fábio Meda, que é gerente de marketing da Alianse. Como é que esse empreendimento está fazendo sucesso e quais as características? Bom dia, realmente é um empreendimento diferenciado, ele fica na entrada do bairro, ele é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro empreendimento do bairro alto plano. Todas as unidades com vista definitiva para o mar, uma vista belíssima, é um empreendimento onde a gente tem um uso misto dele, ele é um complexo, então a gente tem um mall com 24 lojas embaixo do prédio, uma torre comercial com salas a partir de 30 metros, e a parte de uma outra torre com a torre residencial com apartamentos de 69, 70, 92 e 110 metros. Então agrega aí uma linha de família, recém-casados, idosos, para contemplar aí essa vista belíssima. Então o empreendimento é onde a gente está cuidando dele com muito carinho, fez ele com muito carinho e é um belo empreendimento, vale a pena conferir de perto. Todas as entradas são distintas, a entrada do empresarial é feita por uma parte mais acima da do residencial, tanto a parte de pedestres quanto a parte de carros, eles não se misturam, nem no subsolo, existe esse uso misturado, então cada torre tem suas vagas reservadas, suas entradas separadas, tanto de pedestres quanto de automóveis. Na parte residencial a gente também costuma colocar aquele porto-cochê, que dá uma segurança maior na recepção ou na entrega, vamos dizer assim, de um filho por parte da guarita. Então a gente coloca isso também aí como uma bolha de segurança, como forma de você conseguir agregar mais segurança ao prédio, ao pedestre e ao automóvel na subida do alto plano. O uso misto é uma tendência já de mercados mais maduros, onde a gente tem aí a segurança de morar, trabalhar e se divertir no mesmo local. Então é o que a gente está procurando trazer isso para o alto plano, né? O alto plano está começando a ter uma estrutura muito forte de barra, uma estrutura forte de trança, duplicação da rua, essa mobilidade toda. Então a gente está vindo a chegada de boas empresas para o alto plano, chegada de colégios, supermercados. Então era uma pedida muito forte para nossos clientes, que já veio desde o Allianz Plaza, que não conseguiram adquirir sala na Allianz Plaza. A gente fez o Alto Plexo Zé Olimpo, pensando também nesse profissional liberal, nesse dentista, que não quer ir mais para o centro, não quer ir mais para a torre, quer trazer o empreendimento, o comércio dele para cá, para essa região de praia. Então a gente pensou no Alto Plexo, pensando nessas pessoas. E com isso a gente uniu a parte residencial e o mall lá embaixo, com 24 lojas, que vai ter uma multiplicidade de empreendimentos, empreendimentos, cafés, boutique. Então esse é o uso misto, que faz o prédio ser mais charmoso, além da vista definitiva para o mar. Venha morar no paraíso do litoral sul, Mar de Tabatinga, Condomínio Clube, Fabrício Massicano, que é gerente comercial da Brascom, vai explicar aqui essa natureza, coisa linda, o que esperar aqui desse empreendimento. Muito bom dia, Rômulo, muito bom dia, nossos telespectadores. Estamos aqui no Mar de Tabatinga, Condomínio Clube, localizado aqui no litoral sul, próximo à praia, próximo à PB008. E o nosso produto conta com uma piscina fantástica, temos uma quadra de tênis, temos um mini campo de futebol, salão de festas, salão de jogos, uma guarita fantástica para dar segurança aos futuros moradores. E se você vier amanhã, a gente está com uma promoção especial, dando 10% à vista nos lotes da quadra B, D, E e F. Então, dá uma chegada aqui, dá uma conferida, estamos à disposição, procura teu corretor, procura tua imobiliária, ou vem aqui na Construtora Brascom, através dos nossos consultores, e adquira o seu lote nesse condomínio fechado. Está excelente, está bonito, venha conferir. A Bem Morar traz vocês aqui para o Parque Jardim Bugaville, no Água Fria. Renan, explica um pouco esse condomínio, que é um condomínio totalmente popular, mas com características de condomínio de luxo. Exatamente, Romulo. Estamos no Parque Jardim Bugaville, aqui no bairro de Água Fria. É um empreendimento diferenciado na região, onde contamos com duas piscinas, academia, salão de festas, gazebo, uma área completa para a família usufruir da melhor maneira possível. Contamos com unidades diferenciadas, são apartamentos que estamos lançando à venda agora, são do proprietário do terreno. Então, Romulo, queria destacar para o seu telespectador, que você que está ouvindo, que tem interesse, ligue para a Bem Morar. Nós temos preços diferenciados, abaixo do que a construtora está comercializando. Então, a oportunidade é apenas para esse mês você adquirir sua unidade nas melhores posições, com o melhor preço. Ligue nesse exato momento, pois os corretores de imóveis estão de plantão, aguardando a sua presença, para ver as maquetes, os apartamentos decorados, e, claro, fecharam o negócio para concorrer a um Toyota Eteos modelo 2014, agora é no dia 25 de janeiro, aqui no Master Imóveis. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas antes você pode acessar o nosso portal, www.programamasterimóveis.com. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já com os nossos entrevistados. Saia daí. Sua vida pode ser completa. Seu lugar para viver feliz também. Alfredo Fernandes, Grand Club Residence. O melhor de Manaíra, com 30% do pagamento até a entrega. Aproveite as últimas unidades do Residencial Clube de Alto Padrão, que está encantando João Pessoa. Perto de tudo e com a melhor área de lazer de Manaíra, o empreendimento é um sucesso. Visite o estande no local. Alfredo Fernandes, Grand Club Residence. É da Construtora Equilíbrio. Vendas Hoffman. Chegou a época do ano que você mais esperava. Renova tudo, diz Macom. Telhão do lado da fibrocimento, 27,90. Tubo esgoto 100 milímetros, 27,90. Massa corrida 18 litros, 23,90. Diz Macom. Estrada de Cabedelo. A capital paraibana acaba de ganhar um toque mais sofisticado com o lançamento Palazzo de Toscana. Um momento único, prestigiado pelos que buscam viver com luxo, bom gosto e requinte. Estilo, beleza, requinte. Não vai haver necessidade de sair de casa. Um projeto diferenciadíssimo, uma verdadeira obra de arte. Todos puderam conhecer em primeira mão o empreendimento que inspira elegância e estilo em duas torres residenciais localizadas no bairro mais nobre de João Pessoa, Altiplano. Planejamos um projeto com muita sofisticação e a qualidade da Massaia. Além de se encantarem com uma completa e magnífica área de lazer para toda a família aproveitar ao máximo o conceito de felicidade. A expectativa é a melhor possível para que a nossa família possa curtir esse empreendimento único. Conheça o lançamento Palazzo de Toscana. Incorporação Palazzo Empreendimentos. Construção Massai. Visite o showroom Massai Experience. A AR Gomes traz para você o Residencial São Gabriel. Um empreendimento sensacional e pronto para morar no coração de Manaíra. Apartamentos de três quartos com um suíte. Área de lazer completa na cobertura com piscina com deck. Salão de festas, churrasqueira, sauna e salão de jogos. Além de uma vista definitiva para o mar. Não deixe de conferir essa oportunidade única. Restam poucas unidades. Aproveite. A AR Gomes. Construções e incorporações. A construtora Rufus apresenta. Montremblant. Perto de tudo. Com a qualidade Rufus de construir. Venha para o Montremblant em Tambaú. Com vários itens de lazer. Um apartamento feito sob medida para a sua família. A excelente localização do Montremblant te dá a comodidade que você precisa para viver bem. Montremblant. Perto de tudo. Com a qualidade Rufus. Rufus Construtora. Qualidade com tradição. Contemple a vida no Tambaúzinho Nobre. A construtora SHO traz para você o Riviera de São Lourenço. Um empreendimento com uma área de lazer incrível. Piscina com tech, academia, playground, salão de festas e muito mais. Dois elevadores, gerador, sendo apartamentos com 92 e 116 metros quadrados. Com três suítes, vagas de garagens e uma vista privilegiada. Venha conferir SHO Construções e Incorporações Limitada. Qualidade de vida para quem quer viver bem? Todo mundo já sabe que o Maisão Saint-Pierre tem. Agora o que você precisa saber é que esse lançamento da Brascom também é um grande sucesso de vendas. Isso porque tem parcelas a partir de R$ 399. Isso mesmo, parcelas de apenas R$ 399. E aí, você não vai querer um clube desses para chamar de lá? Visite o Decorado e descubra as condições especiais que preparamos para você. Maisão Saint-Pierre, uma construção Brascom. Programa Master Imóveis está de volta e hoje o tema de extrema importância. Claro, o mercado imobiliário internacional fazendo a evolução, o crescimento da Paraíba e do Brasil, trazendo emprego e renda, desenvolvimento, infraestrutura, indústrias e tudo que você vai tirar todas as suas dúvidas aqui com os nossos especialíssimos convidados. E fizemos uma matéria comentando que a necessidade de expandir o mercado imobiliário paraibano já está acontecendo. Na busca por novos potenciais clientes, a Paraíba começa a abrir-se para um mercado internacional e cada vez mais estrangeiros estão adquirindo a segunda moradia aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba. Fizemos uma matéria especial para que você entenda um pouco o que eu estou comentando e o que vai ser debatido aqui hoje no Master Imóveis. Vejam. Chegou o verão, o mercado imobiliário agradece, os turistas estrangeiros invadindo, comprando a sua segunda residência e a construção civil agradece. Aqui no Master Imóveis nós mostramos tudo em primeira mão para vocês. Mesmo engateando na divulgação internacional e com o alto número de impostos cobrados pelo Brasil, a Paraíba começa a garantir o interesse estrangeiro para investir financeiramente nas nossas cidades e aumentar o número de procura por algo de qualidade. E isso não é diferente no ramo imobiliário. Muitas pessoas de fora do Brasil começam a ver o mercado da Paraíba como promissor e devem arriscar ainda mais por essas redondezas. Os turistas tanto nacionais como também internacionais, quando vêm aqui para João Pessoa, têm a oportunidade de conhecer a cidade. E uma vez vindo para cá, nós normalmente escutamos do turista que João Pessoa é surpreendente, que não esperava que João Pessoa fosse uma cidade tão maravilhosa do jeito que é. E aí essas pessoas normalmente têm a tendência de adquirir imóveis aqui em João Pessoa. Então o mercado imobiliário, eu tenho observado que ele está inserido na cadeia produtiva do turismo e ele está sendo contemplado diretamente com essas vendas, essa comercialização a partir dos turistas que têm vindo aqui para João Pessoa. Os turistas estrangeiros que chegam a Paraíba, eles ficam encantados, sim, com a nossa qualidade de vida, com a segurança que ainda temos. Claro que temos problemas, mas comparado com outros estados brasileiros, nós temos um índice de segurança que é bacana, o turista sente isso. Então ele gosta, sim, ele gosta do que ele vê, ele gosta do que ele vivencia, a relação dele com a cidade, com os moradores da cidade. É muito interessante e a gente tem aqui um fluxo de famílias estrangeiras, o que é muito importante, né? O Brasil se ressentiu muito de outro tipo de turismo, que foi praticado durante muito tempo, mas nós conseguimos captar as famílias. Então é isso que é bacana, essas famílias estarem aqui e gostarem do que elas vivenciam aqui em nosso estado. As escolhas são variadas, mas o fato é que diariamente o número de turistas que desejam voltar para ficar na capital aumenta. E isso movimenta o mercado imobiliário, tendo que se adaptar a um novo gosto e uma nova forma de vender. Eu acho que é uma coisa simultânea, tanto o turismo ajuda essa empresa, essa indústria, como essa indústria ajuda o turismo, porque você vê que durante o verão, todas as grandes imobiliárias, ela coloca aqui pontos de venda. Logicamente, os brasileiros compram mais do que os estrangeiros, mas necessita de mostrar o que a gente tem de imóveis, nosso padrão de qualidade, que é muito bacana. Eu acho que é muito importante que haja essa integração entre nós que fazemos o turismo com essa indústria que cresce muito na Paraíba, no Brasil também, mas na Paraíba é notória, né? E é uma coisa que vai se sustentando. Eu acho muito importante, muito bacana, e nós estamos sempre à disposição para ajudar essa turma, que é uma turma que batalha muito e ajuda, sim, no desenvolvimento do turismo da Paraíba. Muitos empresários acabam escolhendo João Pessoa para se instalar por terem a certeza que o mercado pessoense é promissor, como é o caso do Roberto Rodrigues, que montou sua empresa na capital após 10 anos no mercado norte-americano. Nós escolhemos aqui João Pessoa por, primeiro, ser uma cidade que tem uma excelente qualidade de vida, é uma cidade que tem pouco trânsito, é muito bom de viver. E também é uma cidade que, ao meu ver, a minha forma de enxergar o mercado, vimos que é uma cidade que está em franco crescimento. Dentre as capitais brasileiras, eu acho que João Pessoa hoje é uma das melhores para investimentos futuros. Essa procura é graças ao grande investimento que o nosso Estado faz no marketing em países estrangeiros, para divulgar todas as belezas e atrativos de uma das mais belas cidades do Brasil. A gente tem participado de várias feiras fora do Brasil, notadamente nos mercados de Portugal, Espanha, Argentina, Chile, e vamos começar agora os Estados Unidos. Então a gente tem participado junto com o governo brasileiro dessas feiras nesses países e também feito ações isoladas da Paraíba, como treinamento de agentes de viagem, operadores de turismo. Estamos com mídia hoje dentro dos aeroportos da Aeroparque em Buenos Aires, aeroporto de Córdoba, de Rossário. Vamos agora fazer esse mesmo trabalho nos aeroportos de Portugal, também com mídias nas grandes revistas de circulação nesses dois países. Tive a oportunidade de ver já a Paraíba representada em feiras e eu acho que a qualidade é excelente. Agora precisa trabalhar muito a parte de confiabilidade, que é o grande problema hoje com relação a quando você quer trazer pessoas para investir no Brasil, há que trabalhar um pouco essa parte, porque eles se confiam um pouco ainda do mercado brasileiro. As dificuldades da falta de regulamentação no processo de compra de imóveis ainda é peso muito grande na escolha de comprar alguma residência no Brasil. E por isso o número de potenciais compradores acabam diminuindo. As coisas são muito soltas, basicamente cada um segue a sua regra. Por exemplo, no quesito avaliação de imóveis, lá nos Estados Unidos, há toda uma regra a ser cumprida, inclusive todos seguem essa regra. Aqui basicamente a gente vê a questão de avaliação, cada um achando que vale isso ou vale aquilo, sem seguir regras que estão pré-determinadas e que estão lançadas dentro de um sistema. Então o estrangeiro não gosta disso. As pessoas que compram imóveis em outro país, elas gostam de regulamentação, de coisas, de regras pré-definidas. A primeira coisa que era importante fazer é tentar adequar os negócios à realidade europeia. Porque existe uma diferença muito grande. Quando você tenta convencer um estrangeiro a comprar um apartamento, aqui no Brasil é completamente diferente da Europa. Porque lá na Europa não se fala em NCC, não se fala em GPM, então lá os negócios são feitos de uma forma diferente. Então talvez adequar a realidade europeia para que os negócios possam ser feitos de outra forma. Porque eles não entendem muitas vezes as regras e como as coisas funcionam no Brasil. Mesmo com o peso da falta de estrutura influenciando contra a compra no Brasil, há pessoas que querem investir na capital que mais cresce no ramo imobiliário. O número de construtoras que garantem um espaço por toda a João Pessoa é grande. E o número de opções no mercado também. Eu acredito que esse mercado nosso tem muito a crescer e ela precisa ser mais exposta para o mercado exterior. O nosso mercado precisa participar mais em eventos internacionais, não só de turismo, mas especialmente do mercado imobiliário, para que as pessoas conheçam e vejam a beleza que é João Pessoa, a beleza natural que tem João Pessoa e o potencial de crescimento que tem João Pessoa. Segundo a PBTU, a Paraíba é o quarto destino mais procurado da América Latina. Isso nos orgulha, temos muito realmente a avançar, mas com certeza cada um fazendo a sua parte, empresário, o governo municipal, estadual, governo federal, a sociedade, os profissionais se reeducando, se preparando para receber exatamente esses turistas, trata bem, cidade limpa, educação doméstica, tudo isso faz parte de um conjunto de ações que determinam o crescimento da cidade, a melhor condição para que a gente possa ter qualidade de vida também para quem mora aqui. E agora vamos conversar, claro, sobre esse mercado internacional, como é que está, onde a gente se insere, por que a Paraíba ainda não decolou, quais são os problemas, a gente vai saber tudo agora, e você pode participar mandando sua pergunta para o e-mail romulussoareslima.com. Mande a sua pergunta e os nossos aqui, especialistas, muito obrigado, vão responder. Salim, muito obrigado, você agora na presidência aí do Crest do Ceará. E eu já começo com uma pergunta, como é que está o mercado imobiliário do Ceará? Pois, eu estou sabendo de primeira mão, a revista Exame aí, botou como primeiro lugar na cadeia produtiva, na construção civil, na cadeia imobiliária, e já chega entre as primeiras do Brasil. Bom dia, muito obrigado por sua presença. Explica aí por que o Ceará está tão assim bombando. Primeiro nós queremos agradecer a TV Mais, né? TV Master. Master, por estar aqui, seu convite, o Master Imóveis, né? Ter a oportunidade de trazer o mercado imobiliário cearense, um pouco do nosso dia a dia lá, né? Explicar um pouco por que estamos em primeiro lugar, porque nós estamos realmente um canteiro de obras. Fortaleza hoje, com os investimentos que estão chegando de fora, depois que participamos, começamos a nos interessar pelo mercado internacional, voltado muito bem, nos unimos aqui junto. Eu acho que o brasileiro hoje é bem unido dentro do mercado imobiliário, nós temos uma força, nosso Conselho Federal está muito bem preparado, bem formatado com o nosso presidente João Teodoro, com os nossos corretores e consultores internacionais visando isso. Então, depois que nós passamos a visitar, a nos preocupar com o mercado internacional, Fortaleza, os nossos governantes se preocupando. Em Lisboa, nós temos uma grande propaganda das nossas praias lá de Jericoacoara, e isso deu uma guinada muito grande ao mercado imobiliário cearense. Guilherme, muito obrigado, você que é uma das diretoras atuantes das relações internacionais do CRESC do Ceará, e também fazendo sua parte aí com o intercâmbio de todos os empresários da Europa, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da América do Sul, trazendo o desenvolvimento para os municípios, para o Estado e para o governo federal. É um prazer estar aqui, me explica um pouco, em poucas palavras, como é que está o mercado imobiliário fora, na Europa, nos Estados Unidos, nesses países que você tanto frequenta. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. E o mercado imobiliário internacional, ele continua ativo, muito relevante para todo o mercado brasileiro. E eu venho participando desde 2004, nessas feiras internacionais, sou representante do Salão Imobiliário de Portugal. E hoje em dia, todos nós temos que participar dessas feiras, não é? E como é que está lá, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos, que teve um período realmente de dificuldade, já se recuperaram, como é que eles estão? Estão mais animados? Estão copiando o Brasil? Como é que está essa relação? Bem, passaram por uma crise, né? Graças a Deus, já está tudo se recuperando, continuam bem interessados em vir para cá, continua tudo a mesma coisa, vindo participar, investindo aqui. É, assim, uma coisa que, graças a Deus, nunca deixou de existir, que é o investimento lá, de lá para cá. Meu amigo, presidente do Cresce do Rio Grande do Norte, Valdemir Bezerra, e também vice-presidente de Relações Internacionais, você que frequenta o mundo hoje, representando o Conselho Federal, todos os corretores de imóveis do Brasil e todas as empresas imobiliárias. Mas vamos, antes de conversar isso, como é que está a nossa vizinha natal, nosso vizinho Rio Grande do Norte? É, Romulo Soares, meu bom dia aos seus ouvintes do programa Master Imobiliário. Em primeiro lugar, quero trazer o abraço, o apreço, o carinho do presidente João Teodoro, que é o nosso grande líder do mercado imobiliário brasileiro, o presidente do Cofess, a você, em especial, desse programa que tem sido hoje, eu diria, uma referência, um destaque nacional. Nós estamos cooperando com essa atividade do presidente João Teodoro, nas relações internacionais do Cofess. E, como bem você falou, o estado vizinho aqui, irmão, que é o Rio Grande do Norte, eu tenho a alegria de presidir o Conselho de Profissionais de Corretores de Imóveis do meu estado já há alguns anos. O mercado no Rio Grande do Norte é muito semelhante ao mercado paraibano. Estamos em uma fase bem desenvolvida do mercado, em crescimento, um mercado que esteve, uma época, voltada para o mercado internacional. Eu diria que esse pioneirismo, o crescimento na área internacional, na captação de investimentos, começou pelo Rio Grande do Norte. Nós realmente tivemos a oportunidade de receber pessoas do mundo inteiro, principalmente da Europa, e fizemos grandes investimentos nos grandes salões em toda a Europa e agora nos Estados Unidos. Com a crise no mercado internacional de 2008, o mercado financeiro que assolou o mercado imobiliário americano e depois europeu, nós tivemos um certo arrefecimento nesses investimentos. E a economia, a gente sabe que ela é sanzonal, ela é cíclica, eu creio que é o momento de nós nos prepararmos melhor para receber maciçamente esses investimentos. O mercado vai bem em todos os segmentos, eu diria, na Constituição Civil, no nosso estado irmão aqui, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Nós vamos chamar mais um bloco agora de oferta, também como você bem citaram aqui, a Paraíba também está bombando no mercado imobiliário e vocês que tanto esperaram por esse momento. Agora vamos ver o que a construtora Holanda, as imobiliárias Costa Leste e Zona Sul, prepararam de novidades para vocês. É um prédio com mais de 30 pavimentos, possui vãos com 9 metros, justamente para dar, a prioridade de dar 3 vagas, 4 vagas de garagem embaixo. Você vai no estacionamento embaixo, tem vagas à vontade, vão entre pilares de 9 e 30 para permitir esses quadros. E principalmente esses tetos jardins, que quando você está no apartamento, você olha, você tem a sensação que está olhando o verde. Isso é muito importante, porque você tira do aspecto do edifício aquela laje seca, sem nada, e fica com essas plantas. Isso é muito interessante. Aqui a gente tem um prédio que foi concebido com uma estrutura, primeiro, quando é muito alto e fica muito alto na cidade, a ação de vento aqui é importante. Então nós tivemos um cálculo muito refinado na parte de vento, a estabilidade global do prédio também foi checada. E uma das coisas que a construtora me pediu, acima de tudo, foi isso que a gente está aqui. A gente está aqui na sala e vocês veem que não tem pilar nenhum. É um vão que vai de 9 e 30 e isso vai repetindo em todos os andares, que tem de um lado e do outro. Isso para a estrutura fica desafiador, porque você tem vãos grandes para a estrutura alta, então as cargas são muito grandes e você tem que equilibrar isso em algum canto. E a gente conseguiu equilibrar. E a construtora sempre, em primeiro plano, ela vê o cliente. A princípio começa, faz o projeto estrutural, depois faz o projeto arquitetônico, e a gente fica fazendo, e a construtora fica sempre fazendo esse feedback com o arquiteto e com o engenheiro, e quem ganha sempre é o cliente. Quando a gente começou a trabalhar com a Holanda, quando eles começaram a fazer os places, que é a linha place, é um diferencial, um edifício diferente, um acabamento superior. E desde então, a gente começou, desde o Life Place, que fica ali no Cabo Branco, a gente começou a trabalhar com eles. Recentemente, quando foi agora em outubro, a gente mandou para São Paulo, existe um prêmio chamado Prêmio Engenharia Talento Estrutural. Eles pegam os projetos do Brasil todo, então nós temos do Rio, São Paulo, Santa Catarina, de todo o Brasil, Mato Grosso, e fazem uma eleição. Essa comissão possui sete engenheiros lá de São Paulo, que são as pessoas que fazem a norma brasileira. Então, no dia 17 de outubro, a gente recebeu uma notícia, 15 dias antes, que nós fomos escolhidos entre os cinco finalistas da minha categoria, que é edificação. Eu mandei a obra do centro de convenções, um mirante, que é uma estrutura que possui um vão, um balanço de 22 metros e um triângulo. Aí você sobe 17 andares para chegar lá em cima. E essa estrutura chamou muita atenção de São Paulo. E a premiação é como um Oscar. Eles começam a fazer as categorias. E quando chegou na minha, que foi a última, eles anunciaram, os primeiros cinco finalistas, e anunciaram a nossa premiação. Eu te confesso que, para mim, na hora, foi um negócio fantástico, porque ninguém antes da Paraíba ganhou. Nós estamos atuando aqui, na região, todo o litoral, e também atuando na região sul da cidade. Valentina, Mangabeira, já estamos lá com alguns plantões. Senhores construtores, proprietários de imóveis, venham conhecer a nossa empresa. Estamos localizados na Avenida Esperança, em Manaíra, número 645. Venham conhecer a nossa equipe, a nossa potencialidade profissional, e nos dê a oportunidade de trabalhar com o seu empreendimento, ou com o seu imóvel avulso. Apesar de que estamos sempre procura de corretores, de bons corretores formados e devidamente credenciados, nós contamos com uma boa equipe de 15 profissionais, dando oportunidade não só para os plantões, como também para ficar aqui dentro atendendo telefone, etc. É uma empresa muito boa, de primeira, comemorando os seus três anos de Brasil, dez anos de nascimento, por assim dizer. A Zona Sul do Bessa lança agora o Abapuru Residência, aqui no coração do Bessa, rua Calçada, já em construção. Explica um pouco esse empreendimento e esse lançamento que é exclusivo aqui da Zona Sul. É isso aí, Romulo. A Zona Sul Imobiliária Praia, juntamente com a Construtora Lusa, lança esse empreendimento, o Abapuru Residência, localizado aqui na área nobre do Bessa, próximo ao Shope Time, próximo ao Bessa Shopping, próximo a hipermercados, escolas. E é um excelente empreendimento. O Abapuru Residência, são dez pavimentos, oito apartamentos tipos, dois, um mezanino e um subsolo, quatro apartamentos por andar. O Abapuru Residência, ele tem duas plantas, duas tipologias. Ele tem o apartamento Poente e Sul, que é 91 metros quadrados, com três quartos, mais dependência, duas vagas de garagem. E na Icento Sul, na Icento Norte, 112 metros, com duas vagas de garagem, quatro quartos, e sala para três ambientes. Não deixe de ligar neste exato momento, pois os corretores de imóveis estão de plantão, aguardando a sua visita, para mostrar os apartamentos decorados, as maquetes, que, claro, trazem uma realidade do que você vai construir, e vai receber desde o acabamento, e procure, claro, as empresas participantes da promoção Master Premium, além de adquirir o sonho da casa própria, você pode ter um carrinho zero quilômetro, um Toyota Aetton, na sua garagem agora em 2014. E aqui a gente conversa tudo sobre o mercado internacional, que influencia diretamente o nosso país, e em particular a Paraíba. e eu volto aqui para o Salim. Salim, eu queria que você me explicasse um detalhe muito importante. A gente sabe que as parcerias da entidade como cresce, com o governo municipal, com o governo estadual, com o apoio do governo federal, é muito importante. O que mudou no mercado imobiliário, desde quando mudou, essa forma de vender o destino do Ceará, principalmente na feira de negócios imobiliários, e o que cresceu, eu falo em termos de números, em termos de potencial econômico para o Estado, o que é que beneficiou, principalmente Fortaleza, hoje, que é um canteiro de obras? Romulo, nós temos em Fortaleza uma grande sorte de ter grandes governantes que se preocupam em vender o nosso Estado para o mundo. Então, não foi difícil, através da união do Sinduscom, com o Cresce, com o Secov, com o Sindimóveis, unirmos algum governo, governo do Estado, Prefeitura, para que possamos vender o nosso Estado nas feiras internacionais e procurarmos onde poder informar, mostrar o nosso Ceará, e isso foi fácil. Pela nossa união e pela cabeça dos nossos governantes serem cabeças preparadas para receber essas ideias e mostrar o nosso Estado. Eu estou recebendo aqui uma mensagem, eu acho que deve ser de um cearense, que eu falei que o destino de João Pessoa é o quarto, mas Fortaleza está em segundo. Não se preocupe, porque eu iria falar, mas não tinha essa informação. Mas Fortaleza está em segundo, só perdendo para Cusco no Peru, depois vem Lima também no Peru, João Pessoa, Santiago do Chile, Bogotá, Quito no Equador, Medellín, São Pedro no Chile e El Calafá, que é também na Argentina. Nem conhecia, mas já está aqui no ranking. Guimênia, eu queria que você explicasse como essas feiras internacionais, a gente sabe que muitas vezes as secretarias municipais de turismo, as secretarias estaduais de desenvolvimento econômico e turismo dos Estados, elas potencializam muito vender o destino turístico. E com essas feiras de negócios imobiliários, onde acontece, explica aí pontualmente, porque você e Bezerra são quem determina, sim, que o Brasil e os Estados cresçam nessas feiras. Eu queria que vocês dois explicassem um pouquinho as feiras, a importância, como funciona. Sim, nós começamos direto para Portugal, não é, Bezerra? E depois nos intensificamos por vários outros locais. Por exemplo, nós começamos por Lisboa, através da FIU, que é a feira internacional de Lisboa, que organiza o CIO, Salão Imobiliário de Portugal, que vem acontecendo por vários anos e vem crescendo. Independente dessa crise que a Europa passou, eu digo passou porque eu sou muito positiva, certo? Nós estamos... E você falando, Guilherme, a gente está mostrando as fotos aqui, das feiras, do que está acontecendo, mas pode continuar. Esse aí foi o último evento que nós participamos, que aconteceu do dia 9 ao dia 13 de outubro, onde houveram vários passeios turísticos também, para as pessoas que estavam participando do evento conhecerem, se conhecerem, houveram palestras, conferências, quer dizer, é assim... O Salão Imobiliário de Portugal. De Portugal, isso. Nós somos tratados lá muito com amor e carinho pelos portugueses, e estamos sempre lá ativamente. E aí, Biser, o que você tem a dizer também da presença do Conselho Federal com as entidades internacionais da Europa, dos Estados Unidos, que é uma das maiores do mundo, fala um pouco sobre essa inserção que você, como o vice-presidente, representando todo o Brasil, todas as empresas imobiliárias, tem feito aí um grande trabalho. Tudo bem, Romulo. Como a nossa colega amiga Guimênia falou, essa participação brasileira nos salões imobiliários, começando por Portugal, em Lisboa, onde o Nordeste fez presente de uma maneira muito forte, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, a Bahia também, fez com que desse uma visibilidade para o europeu investidor e aquele adquirente da segunda residência do que é o destino Brasil. Então, isso ficou muito forte e, com certeza, o Conselho Federal percebeu isso e passou a trabalhar melhor isso a nível de Brasil, dos conselhos regionais. Então, essa participação cada vez mais maciça dos Estados brasileiros interessados, capitaneados pelo Conselho Federal, naturalmente, uma participação muito forte desse mercado europeu. Começamos por Portugal, a Espanha, Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, onde fizemos também convênios com organismos internacionais, onde essa participação de profissionais brasileiros e investidores brasileiros atraiu esse investidor de segunda residência, não só mais agora para o Nordeste, mas para outras capitais e estados brasileiros, na Costa Sul, Santa Catarina, na região central, Pátano, Mato Grossense, enfim, o Brasil é realmente um país diferente, com potencialidades para o turismo incríveis, principalmente, não só o turismo convencional, mas o turismo de segunda residência e, para nós, no mercado imobiliário, é isso que nós buscamos, investidores para que se fixarem, construir a sua residência, adquirirem a sua residência e, aqui, gerar emprego, gerar renda para o nosso povo. Então, essa é a grande missão do Conselho Federal, essa é a visão do nosso presidente e dos nossos presidentes regionais de Conselho, é tornar o Brasil, cada vez mais, um destino seguro para quem vem aqui morar ou passar uma pequena temporada no território brasileiro. O Guimênio, eu queria que você falasse, a gente também tem fotos aí, de outras feiras fora de Portugal, que você realmente também trouxe fotos das participações, quais são as feiras importantes? Sim, a FIU agora organiza, né, outros eventos, por exemplo, nós vamos ter a Feira de Moçambique, que vai acontecer de março, em março, de fevereiro para março, do dia 21 a 6 de março, depois nós vamos ter também a Feira de Londres, que vai acontecer em maio, e depois a de Paris. Nós vamos ter mais esses eventos também organizados pela FIU. Por exemplo, o que é que o município, o que quer vender o seu destino, o governo do estado, tem que fazer, qual é essa relação, principalmente com as entidades do mercado imobiliário, que tem que planejar isso para participar, montar seu estándar, como é que funciona isso? Olha, é só existir o interesse. Por exemplo, a Paraíba foi um dos lugares que sempre participou ativamente dessas feiras. No primeiro governo, Cássio e Cunha Lima. No governo do Cássio e Cunha Lima. A Paraíba sempre foi com um estande magnífico. E agora, se Deus quiser, esse ano de 2014, estará lá presente novamente. Eu acho que essa é a intenção da Paraíba, que realmente eu fiquei surpreendido, já fazia algum tempo que eu não vinha aqui. A cidade linda, limpa. A cidade, sinceramente, não deixa nada a desejar. Eu quero lhe perguntar o seguinte. O que acontece lá? Lá tem rodadas de negócios, há oportunidade, seja do governante, seja do secretário, explanar as coisas. Eu queria que você explicasse detalhadamente, eu vou para um ligeiro intervalo comercial, mas eu queria que você detalhasse o que é vendido lá. É vendido o potencial econômico, é vendido o potencial tributário, é vendido as características da cidade, o que é que se pode trazer em todos os ramos da indústria, em todos os ramos hoteleiros, seja na parte de aeroportos. Não explica agora, não, que a gente vai em um ligeiro intervalo comercial, mas eu quero que você esclareça ao telespectador da importância de se fazer um desforço pequeno, mas com tão grande vantagem de vender. Porque quem não se comunica, já a Crianha dizia, se trombica, a gente precisa dizer que existe, não é verdade? Não responda, eu vou para um ligeiro intervalo comercial, não saia daí, você pode continuar mandando seus e-mails aqui para o romulossoareslima arroba gmail ponto com. Voltamos já. Eita, vida boa, casa própria, muito lazeira e mulher bonita. Tudo isso do Margo Moura, todo calçado, pertinho de tudo. Dá para tu? Dá uma chegadinha aqui no loteamento Novo Bairro? Tá no precinho. Eu mesmo dei entrada pequena e estou pagando R$ 179,00 por mês. Os meus amigos compraram lote. Por isso não, minhas amigas também. Faça como o Samuca. Garanta já seu lote no novo bairro em Marcos Moura por somente R$ 179,00 por mês. Mais uma incorporação H&M. Vendas realiza R$ 3041,40,50. Tem a maior reserva de verde da cidade como o jardim de sua casa. O Ecolife Universitário traz um novo conceito de se viver bem. Área de lazer na cobertura, localização privilegiada, contato com a natureza e um precinho de estudante. Visite decorado no local. Adquira o seu e concorra a um Etios zero quilômetro. 3,5, 0,6, 6,9, 4,2. O Nascer do Sol é um espetáculo que se repete todos os dias. Poder assisti-lo de camarote é um privilégio de quem escolheu o Solar Tambaú. localizado em frente ao busto de Itamandaré e com 1.800 metros quadrados de área de lazer elevada, o empreendimento tem na alta tecnologia o diferencial para proporcionar uma experiência única do que é viver bem. Sistema de automação residencial, isolamento térmico e acústico e serviços paper use são apenas alguns detalhes do projeto que ainda contemplam um requintado complexo com produtos e serviços de alto nível. Visite o estande no local e conheça o padrão que a vida escolheu para você. Solar Tambaú, um privilégio seu. Vendas, sala, negócios e mobiliários. A gente hoje discutiu aqui em casa, querendo comprar um apartamento agora e ele querendo esperar onde eu ia encontrar um com três quartos mais dependência, duas vagas, área de lazer completa e próxima a Epitácio. Só que eu falei, amor, o sinal é zero. O preço é o mesmo do primeiro ao último andar e a prestação é R$ 499,00. Não deixe de conhecer o decorado do Rio Ariaú da Conger no Miramar. Sinal zero, R$ 499,00 por mês. Vendas sólida, R$ 30,15,00, R$ 7,000,00. Vive em harmonia e tranquilidade com a natureza. Viva no Brisas de Coqueirinho. O mais completo condomínio Coutrin Clube Resort da Paraíba. São lotes a partir de R$ 59,900,00, com 40 itens de lazer, sinal facilitado e mensais a partir de R$ 299,00. Na compra de um lote, concorra um carro zero quilômetro. Construção James Lawrence. Vendas Shopping Móveis. 3245-2827. Chegou a época do ano que você mais esperava. Renova tudo Dismacom. Telhão do lado fibra ou cimento R$ 27,90. Tom esgoto 100 milímetros R$ 27,90. Massa corrida 18 litros R$ 23,90. Dismacom. Estrada de Cabedelo. O programa Master Imóveis está no ar e você agora vai para mais um bloco de ofertas desta feita da construtora Dimensional da Dismacom e da construtora Marcolino. Veja. Royal Luna Residência. Luxo é viver aqui no Jardim Luna e o Dineide Oliveira que é gerente comercial da Dimensional vai nos explicar realmente essa oportunidade de empreendimento. Bem, o Royal Luna Residência é um empreendimento aqui no Jardim Luna com 30 andares dois apartamentos por andar a área dos apartamentos são de 207 metros de área são compostos de quatro suítes sala para três ambientes uma varanda gourmet temos dependência de empregada completa uma copa cozinha dispensa área de serviço os apartamentos nós temos com três e quatro vagas de garagem uma área de lazer com vários itens tais como piscina com raia piscina adulto prainha temos quadra de esporte salão de festa espaço gourmet um item assim área de lazer na realidade é completa pra você viver bem com sua família e ter uma qualidade de vida todos os empreendimentos nossos geralmente a construtora já entrega com essas áreas comuns equipadas decoradas o Royal Luna não podia ser diferente né também iremos entregar as áreas comuns equipadas decoradas né todos os espaços deles já completos pra quem comprar esse empreendimento aqui usufruir e viver bem com sua família em termos de localização nós estamos aqui no Jardim Luna bem próximo a Rui Carneiro onde você tem uma localização excelente pra se locomover pra área das praias do centro faculdades né bem próximo aqui ao hospital de trauma então você está numa localização realmente eu diria assim uma localização privilegiada aqui no Jardim Luna em termos de construção pra quem já conhece pra você que não conhece os acabamentos os empreendimentos da Dimensional eu gostaria de fazer o convite especialmente pra que venha nesse empreendimento conhecer o apartamento que nós temos decorado né vamos conhecer também o acabamento da empresa tá que nós utilizamos em termos de revestimento piso louça porta então todos os itens tanto do apartamento como da parte externa área de lazer é um acabamento em alto luxo nós temos aqui nesse empreendimento três elevadores dois social e um de serviço nós temos apartamento com três e quatro vagas de garagem o elevador social na realidade já sai dentro do seu apartamento é como se fosse um elevador realmente privativo pra cada coluna e o elevador de serviço que é pra os dois apartamentos aqui na realidade nós estamos trabalhando com os dois segmentos o cliente fica à vontade pra dar um sinal e parcelar diretamente com a construtora como também ele tem aquela oportunidade de dar o sinal fazer umas parcelas direto com a empresa e no final ainda escolher um banco pra financiar o seu saldo devedor Royal Luna Residence um privilégio de morar bem no bairro do Jardim Luna com o padrão construtivo da construtora dimensional estamos aqui com o José segundo o segundo troféu do Desmacon se Deus quiser agora ninguém bate o preço realmente da Desmacon o que a gente tem essa semana de novidade como eu sou do interior sou do Jacaró sempre tem alguns enxeridinhos que querem cobrir minhas ofertas não simplesmente pra cobrir ofertas mas sim por uma questão de inveja ou coisa parecida porque lá ninguém consegue falar com o dono aqui consegue é por isso que uma oferta como essa aqui tomada 10 ampera universal a partir de R$ 1,95 cubra isso aqui cubra que eu pago a diferença em dobro a Marcolino em empreendimento lança o Ecolife universitário aqui próximo ao HU a Universidade Federal e eu estou aqui com o Eduardo Lima da Hoffman Imobiliária que vai nos explicar as características desse lançamento da Marcolino ok Romulo olha o empreendimento da Marcolino é constituído de duas torres torre A e torre B cada uma possui 12 pavimentos tipo e 4 apartamentos por pavimento totalizando 48 apartamentos por torre e 96 no total esse apartamento aqui que nós estamos é de 56 metros e ele tem dois quartos em um suíte cozinha e área de serviço são dois elevadores e uma vaga de garagem por apartamento mas também temos apartamentos com duas vagas a proposta inicial era para pegar o público da UFPB nós estamos a 200 metros do HU e temos 27 unidades negociadas até agora o público alvo mesmo está sendo os servidores da UFPB como tem servidores que estão comprando também pensando em local apartamento gostaram? ligue nesse exato momento pois os corretores de imóveis estão de plantão escolha a empresa que faz parte da promoção Master Premium e no dia 25 de janeiro de 2014 quem sabe além de comprar um imóvel e realizar o sonho da casa própria ou você investidor que está querendo aplicar no mercado imobiliário seus rendimentos com certeza você a cada 50 mil equivale a um cupom vai também ter um Toyota Etos modelo 2014 e aqui a gente conversa tudo sobre a influência do mercado internacional e imobiliário aqui no Brasil e claro na Paraíba Guimênia eu queria deixar antes a gente ir para o bloco de ofertas e você explicar o que são essas feiras o que o secretário o governador o prefeito vai palestrar lá vai vender o que é o vender o destino nessas feiras explica aí detalhadamente bem é muito fácil primeiro você para participar da feira você tem que ter um estande onde esse estande você vai estar aberto para visitas você pode participar de rodadas de negócios você vai poder explicar o seu destino tudo sobre o seu destino o que é que o seu destino tem diferencial o lado tributário o lado da econômica o lado econômico então vai também participar de jantares com várias pessoas vários países participantes que estão lá participando dentro da feira e quer dizer existem inúmeras oportunidades para que você participe de uma feira dessa e as pessoas comecem a acreditar no seu estado nós já tivemos aqui a participação do Ministério do Turismo das secretarias de turismo de vários estados então você tem que acreditar no mercado internacional e você só vai ter esse referencial se você participar dessas feiras ativamente porque ninguém adivinha né ninguém adivinha e quem não é visto não é lembrado olha eu queria que você explicasse algo de extrema importância a gente vê um número hoje de construtoras maravilhosas bem pontuadas com recursos hoje aplicados na bolsa hoje construções maravilhosas mas essas construtoras incorporadoras essas grandes empresas imobiliárias estão despertando para que os seus empreendimentos sejam divulgados lá fora de uma forma mais olho no olho contato cadastro como é que funciona isso lá no Ceará com certeza lá no Ceará nós temos várias opções de irmos através do governo do governo do estado através das entidades do Sinduscom do Cresce do Conselho Regional do Secov do Cidimóveis também temos construtoras que vão individuais procurar os salões internacionais então tem várias modalidades de se ir a esses salões imobiliários tanto tem como trazer negócios desses salões para Fortaleza para o estado do Ceará para o Brasil como também levar brasileiros que queiram investir também em salões em outros continentes nos Estados Unidos na Europa nos outros salões isso tem acontecido muito funciona muito como vender esse salão é fácil vou falar um pouquinho nessa parte da Guimênia você chega no salão apresenta o estado do Ceará apresenta o governo apresenta as construtoras apresenta os individuais se você anda com a bandeira do Brasil coloca em cima da mesa e quem tiver interesse de comprar ou vender no seu estado senta ao seu lado e diz o que quer negociar e como negociar assim é que é feito em termos de empreendimentos já tiveram várias parceiras internacionais de construtores através do Sinuscom através do governo com a bandeira do estado do Ceará bandeira do Brasil aí vem a pessoa com a bandeira do seu país e do seu estado e fazer negócios entre as ações parceria com sócios foram feitas em Fortaleza de construtoras de loteadoras de loteamentos e também de lojas lojistas também que vão vender foram lá a Portugal a Lisboa e voltaram com negócios de material de construção para montar lojas juntos de todos os ramos o Brasil costuma dizer que ele está pequeno para a gente eu queria dizer que você explicasse o seguinte os prefeitos os próprios governantes até os presidentes desse país recepcionam vocês de tapete vermelho e essa inter relação tem funcionário eu queria que você explicasse principalmente porque hoje a associação dos corretores dos Estados Unidos hoje é uma potência que influencia inclusive segundo você na decisão do presidente dos Estados Unidos eu queria que você desse essa posição para o telespectador entender a importância muito bem essa nossa presença lá fora não só na Europa e agora mais recente nos Estados Unidos isso capitaneado por nossos dirigentes de mercado no Brasil e também por autoridades nós aqui no país estreita o relacionamento não só de mercado imobiliário mas político com esses países nós somos recebidos por governantes eventos na Espanha em Portugal agora nos Estados Unidos as próprias associações que são entidades bem conceituadas no mercado de seus países fazem questão de nós profissionais brasileiros e os nossos dirigentes sejam recebidos e venhamos a estabelecer diálogo com as lideranças políticas desse país então há uma participação muito forte isso mostra o poder a força do mercado imobiliário no Brasil nós estamos com 18% do PIB mas vários países na Europa e nos Estados Unidos chegaram a 70% do PIB na economia de um país de investimentos no mercado imobiliário então nós estamos ainda muito longe de alcançar esse ideal que outros países já tenham alcançado essa aproximação com esses dirigentes essa oportunidade da gente apresentar como falou o Salim e a Guimênia aqui agora há pouco o Brasil lá fora é a oportunidade de trazer investimento porque o Brasil sem dúvida é a bola da vez eu vou para um bloco de oferta mas eu queria que você continuasse dizendo também sobre essa NAR que é a associação dos corretores que é hoje uma grande mas vamos agora mais um bloco de oferta você que estava tanto esperando desta feita da construtora Equilíbrio da construtora James Lawrence e claro da construtora Massai que prepararam estas ofertas para vocês 22 anos de atividade profissional na construção civil ômega e agora construtora Equilíbrio eu estou falando aqui de Francisco Antônio de Assis que vai contar ao telespectador do Master Imóveis essa sequência profissional de vida e chegando a esse ramo empresarial com sucesso hoje da construtora ômega e agora Equilíbrio conta a gente toda a sua história Chico primeiro agradecer a presença de você e a sua equipe aqui no nosso escritório no escritório da equilíbrio construtora momento que a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre a nossa vida e a nossa trajetória na indústria da construção civil na verdade eu comecei minha vida profissional como bancário eu fui funcionário do instinto banco nacional posteriormente através de concurso público eu fui para a caixa econômica onde tive a oportunidade de trabalhar 13 anos exercendo vários carros na caixa da qual finalizei como gerente geral de uma das agências de João Pessoa mas o meu veio estava voltado para atividade privada e eu sempre paralelo a caixa sempre tive outros negócios eu tive loja de confecção por mais de 20 anos a qual eu explorava comercialmente com minha esposa e meu filho posteriormente mas chegou um momento que não dava mais para conciliar atividade bancária com empresário e eu optei pela atividade empresarial e vim para dentro da minha empresa na época a loja e para a construtora ômega a construtora começar a nossa atividade da indústria de construção civil e se dedicar e corpiar a nossa atividade a ômega começou com o Irinaldo Quintanz e eu como sócio nós começamos a ômega do zero o primeiro prédio a primeira obra e naquela época nós começamos fazendo pequenos prédios lá no Bessa foi uma época muito difícil da indústria da construção civil a construção civil não era vista no país como gerador de renda e de negócio como é hoje um gerador de atividade empresarial de emprego como é hoje e na época nós enfrentamos muita dificuldade para poder construir os primeiros prédios mas a economia foi avançando a construtora também foi fortalecendo seu nome à medida que entregava cada prédio e nós continuamos a nossa determinação no sentido de crescer e construir prédios bem acabados bem construídos e foram assim ao longo de mais de 20 anos há 5 anos atrás com a entrada de uma nova geração no caso meu filho Paulo Vitor da Serra de Assis nós começamos a equilíbrio construtora então na equilíbrio hoje é sócio eu Paulo Vitor que é meu filho e Severino que é o terceiro sócio da Ômega comigo ainda sócio na Ômega até hoje e a partir de então nós começamos uma trajetória graças a Deus de muito esforço de muito trabalho de muita dedicação vontade de acertar cada vez mais vontade de entregar prédios mais bem acabados através da equilíbrio construtora a equilíbrio entregou até agora três prédios prontos e acabados nós estamos fazendo a entrega agora no dia 20 de junho de um grande prédio de 22 andares que é o Fermon Residência aqui na Avenida Maria Rosa da qual a gente já fez o convite para o nosso cliente inclusive através do seu programa para o coquetel de inauguração que será no dia 20 de dezembro às 20 horas o Brisa de Conquerinho significa nas palavras da nossa arquiteta Sandra Moura que concebeu todo o projeto de paisagismo e de área de lazer significa sossego significa exclusividade 40 itens de lazer completo nós vamos entregar com todos os equipamentos a sala de ginástica com os equipamentos o home cinema com os equipamentos as quadras campos de futebol quadra de futebol society quadra de tênis piso de saibro e piso sintético quadras de beach volley a piscina uma piscina espetacular a Sandra Moura ela foi muito feliz quando ela criou um projeto de sina que privilegia aqueles melhores resorts que você vê na Indonésia na Polinésia Francesa então é muito fluido formas redondas as piscinas com mais ou menos 1700 metros de lâmina d'água ofurôs dentro da piscina bar molhado uma infinidade de itens é um empreendimento imponente porque são duas torres de 32 andares no 33º são coberturas duplex e uma área de lazer enorme nós temos uma das maiores áreas de lazer daquela localização nossos concorrentes vão oferecer uma área muito boa mas nós temos vários itens de diferencial como por exemplo um salão de festas em um prédio anexo com um pé direito duplo de 7 metros de altura isso é uma questão bem interessante porque nossa intenção é que nossos prometentes compradores não precisem sair de lá do empreendimento para ter um lazer um conforto oferecer uma festa falando em festa ainda principalmente as mulheres principalmente as mulheres que gostam de se produzir bem antes dos eventos vão poder contar com espaço mulher com espaço de relaxamento com hidromassagem com um lavatório e posição para três cabeleireiros trabalharem ao mesmo tempo nós teremos academia pilates nós temos piscina com raia bar molhado hidromassagem externa e todas essas áreas totalmente decoradas equipadas e ambientadas ligue nesse exato momento pois os corretores de imóveis estão aguardando a sua presença a sua proposta e quem sabe você procura uma das empresas participantes da promoção mais prêmios e ainda realiza o sonho da casa própria e um Toyota zero quilômetro em janeiro de 2014 na sua garagem a cada 50 mil equivale a um cupom e aqui a gente está conversando a importância do mercado internacional no desenvolvimento econômico imobiliário da construção civil do Brasil e claro da Paraíba e eu perguntava a você nós temos os Estados Unidos que realmente é a maior potência mundial da economia em todos os sentidos e no mercado imobiliário não é diferente como é essa relação e como começou a relação do Conselho Federal com a ANAR e o que é a ANAR hoje a quem agrega a ANAR mundialmente a ANAR é a maior associação como bem você falou de profissionais corretores de imóveis do mundo congrega aproximadamente 1 milhão e 200 mil profissionais nos Estados Unidos filiados a ANAR então essa aproximação do Brasil com a associação americana é uma aproximação extremamente importante porque nós precisamos atrair o mercado americano para o Brasil que a gente sabe historicamente ele não passa do Caribe o americano faz o turismo faz os investimentos imobiliários nos próprios Estados Unidos e algumas ilhas do Caribe precisamos atrair para o mercado brasileiro desde 2009 o Conselho Federal tem buscado uma aproximação e firmamos um tratado de cooperação mútua em 2009 e a partir de 2010 uma participação maciça de profissionais corretores de imóveis brasileiros no maior evento da ANAR que é a sua conversão que ocorre a cada ano em estados americanos diferentes a exemplo deste ano que foi na Califórnia na cidade de São Francisco nós tivemos presente com vários dirigentes do mercado imobiliário brasileiro participando de palestras de eventos de visitas técnicas conhecendo mais o mercado americano interagindo com o profissional o Conselho Federal se fez presente no salão que é voltado só para o profissional você imagina que São Francisco tinha 22 mil corretores americanos participando do Congresso é sem dúvida alguma o maior evento voltado para o profissional e nós temos que interagir com esse profissional mostrar as potencialidades do Brasil oportunidades de negócio no Brasil e para que ele venha aqui conhecer a nossa realidade então essa é a grande missão do Conselho Federal dos creches em todo o Brasil de apresentar o nosso país o destino Brasil como um país emergente onde nós temos aquele famoso equilíbrio que é importante para qualquer investidor nós temos um país onde nós temos uma definição política uma segurança jurídica na nossa legislação e incentivos para o investidor então o Brasil é sem dúvida um país de grandes oportunidades e como disse a Guimênia agora há poucos quem não é visto não é lembrado a gente precisa realmente divulgar os nossos dirigentes aqui no Brasil apoiarem essas iniciativas do mercado dos vários segmentos e participar de workshops de salões de feiras enfim tudo e qualquer evento que diz respeito ao mercado imobiliário porque sem dúvida alguma o potencial que tem o Brasil o nosso solo a nossa riqueza abundante o nosso litoral que é um atrativo seguro para o investidor e para aquele que deseja participar de férias realmente agradáveis com toda a sua família com segurança e com um destino agradável e que possa revigorar aquele estrangeiro que lá eles não tem eles tem muitos elementos construtivos mas não tem as riquezas naturais que o Brasil oferece com toda a potencialidade não só no litoral mas no centro-oeste e no norte de todo o Brasil então essa é a grande missão do Conselho Federal junto com essas instituições e mais o governo federal através de secretaria do Ministério de Turismo a apoiar porque nós somos sim hoje um dos grandes divulgadores do mercado brasileiro para o mercado internacional só estamos começando a caminhada é longa mas o dever de casa está sendo muito bem feito pelo Conselho Federal e pelos corretores de imóveis brasileiros aguardem que nós teremos grandes investimentos nesse país Salim eu queria que você nos dissesse o seguinte os corretores de imóveis estão preparados o que a gente vai ter agora em 2014 e o Ceará e o Rio Grande do Norte ele é exatamente sede vai melhorar a infraestrutura a gente sabe o que cresce para o nosso Brasil o que cresce para a nossa estrutura a questão do a questão de você trazer isso para o investimento imobiliário a nossa copa as nossas coisas eu quero colaborar com as amigas me dizer que o americano começou há muitos anos atrás o nosso Conselho Federal começou em 2010 a se preocupar com a internacionalização dos nossos corretores então nós estamos bem melhor do que os americanos na minha opinião na opinião do nosso Conselho Federal o nosso presidente João Teodoro tem feito um papel espetacular em termos de mercado internacional e os nossos governos tem nos apoiado totalmente para o nosso externo em nossas ações internacionais certo? e o que agrega é a nossa união a união dos nossos estados a união do nosso Conselho Federal a união do Brasil para o mundo tem agregado muito e nós estamos totalmente qualificados preocupados com a qualificação de nossos profissionais corretores de imóveis o Conselho Federal está preocupado com isso os conselhos regionais estão totalmente preocupados com essa qualificação e nós estamos prontos a receber de forma exemplar em Fortaleza para os nossos eventos nós vamos a um brevíssimo intervalo comercial não saia daí você pode continuar participando mandando e-mail para romulossoareslima arroba gmail voltamos já os projetos da unidade engenharia são pensados para que você não tenha que pensar em nada a não ser a decoração dos ambientes o acabamento é ótimo e os espaços ecologicamente corretos são planejados para atender toda a família e o que é melhor são também únicos para pessoas exclusivas independentes como eu e você que não abre mão do conforto nem da qualidade de vida e não pagam mais caro por isso unidade engenharia você em primeiro lugar comece a celebrar grandes momentos da sua vida o Holanda's Garden Place o mais sofisticado residencial clube está pronto para morar áreas equipadas ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda são mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo garanta logo momentos únicos em família Grupo Holanda sua vida pode ser completa seu lugar para viver feliz também Alfredo Fernandes Grand Club Residenz o melhor de Manaíra com 30% do pagamento até a entrega aproveite as últimas unidades do Residencial Clube de alto padrão que está encantando João Pessoa perto de tudo e com a melhor área de lazer de Manaíra o empreendimento é um sucesso visite o estande no local Alfredo Fernandes Grand Club Residenz é da Construtora Equilíbrio Vendas Hoffman Tudo na vida pode ficar melhor inclusive a sua vida conheça a linha de projetos classe A da Aliança a diferença em ser Aliança acesse e descubra que você também pode ser classe A chegou a hora de viver em alto estilo um empreendimento digno de um resort nasce o Jardim de Maio o melhor clube residência do 13 de maio bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia tem espaço fitness piscinas sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira tudo para sua diversão e conforto são apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados com 2 ou 3 quartos confira as condições de pagamento e compre já o seu ligue 3031-1400 A AR Gomes traz para você o Residencial São Gabriel um empreendimento sensacional e pronto para morar no coração de Manaíra apartamentos de 3 quartos com um suíte área de lazer completa na cobertura com piscina com deck salão de festas churrasqueira sauna e salão de jogos além de uma vista definitiva para o mar não deixe de conferir essa oportunidade única restam poucas unidades aproveite AR Gomes construções e incorporações este é o Dimensional Home Service em Manaíra mais um empreendimento da Dimensional Construções que há 35 anos vem realizando sonhos o Dimensional Home Service está pronto para morar inclusive com suas áreas comuns equipadas e decoradas ainda restam algumas unidades apartamento a partir de 205 mil com 20% de entrada e o restante financiado pelo banco ligue agora 8875-6177 e compre já o seu Dimensional Home Service a construtora é a Dimensional o Master Imóveis está de volta e falando tudo sobre o mercado internacional influenciando no crescimento do nosso país e claro da Paraíba Emeina você trouxe umas fotos para a gente eu vou pedir a nossa produtora que coloque aí você explicar o que são aquelas fotos o que são aquelas feiras o que representa quem são as pessoas que estão nela eu peço até que Isa coloque e essas feiras realmente elas têm dado retorno imobiliário elas têm dado retorno financeiro para quem investe um retorno significativo para quem participa dessas feiras a gente já colocando aí o prêmio imobiliário aí nós temos a feira imobiliária de Paris que aconteceu agora no passado e em 2014 será do dia 16 ao dia 18 de maio aí nós temos o salão também que nós também tivemos em Paris que se organiza que também se realizará também agora no próximo ano algumas fotos alguns dos estandes para que vocês conheçam muito movimentado muito movimentado e assim um diferencial muito grande você participar desses eventos essas pessoas aí que são é a Sandra Fragoso que é a minha gestora no Salão Imobiliário de Portugal e esse é o Dr. Vasco que é o vice-presidente da PEMIP que é a associação e vice-presidente da CILOP também e vice-presidente da CILOP também aí nós estamos na Feira de Londres onde também foi a primeira vez que o Salão Imobiliário participou o CILOP que vai acontecer também e a gente sabe que é muito importante esse desenvolvimento agora eu queria saber começando por Bizerra o seguinte Bizerra Rio Grande do Norte e Fortaleza são sedes da Copa do Mundo quais os benefícios que vai trazer não só para o mercado imobiliário mas eu falo para o nosso país e para o próprio Estado e isso em termos de mobilidade urbana que a gente hoje sabe que é um caos vai melhorar em termos de saneamento básico eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa infraestrutura e também aos olhos do público internacional como é que está vendo essa Copa do Mundo que vem aí em junho de 2014 que está bem próximo Romulo a Copa do Mundo dá uma uma mídia espontânea né para os Estados as capitais brasileiras que vão sediar de uma maneira extraordinária o mundo inteiro a partir de janeiro vai passar a respirar Copa do Mundo a gente sabe a quantidade de telespectadores ligados com certeza no maior evento esportivo na área futebolística que é o campeonato mundial e Natal é uma cidade que está voltada muito para o turismo nacional e internacional está preparada para isso Natal está eu digo sempre se organizando na parte da infraestrutura hoje nós temos uma hotelaria das melhores hotelarias do Brasil nós temos hoje uma oferta de 40 mil leitos dentro do Rio Grande do Norte e Natal concentra a grande maioria da oportunidade dessa hotelaria e por sorte tivemos uma chave privilegiadíssima com a presença da Itália a presença dos Estados Unidos do México o Uruguai que vai jogar com a Itália então nós temos uma chave fomos abençoados no quesito sorteio e com certeza isso vai dar uma visibilidade muito boa a nossa capital e ao Rio Grande do Norte como um todo as obras de mobilidade urbana tão importante para o deslocamento dessas pessoas e que são obras que se perpetuam e ficam para a cidade estão sendo tocadas o nosso estádio está praticamente concluído já teremos agora no dia 16 de janeiro a partir da inaugural com as duas maiores equipes ABC e América jogarão nesta ocasião e com certeza o Arena das Dunas é um dos estádios mais bonitos desses que estão a serviço da Copa em 2014 então só temos a ganhar é um momento ímpar na história nacional eu creio que o governo tem feito seu esforço muito grande não é fácil tem tudo por fazer nessas capitais mas essas obras que aí ficarem vão realmente servir para a comunidade para todos aqueles que nos visitam no futuro conheceram a cidade mais organizada mais atrativa e todos ganharão com isso com certeza é uma oportunidade ímpar para o povo brasileiro Salim o Ceará não fica diferente também com a sede da Copa como é que está lá os preparativos a questão da infraestrutura da expectativa dos empresários da construção civil do mercado de mobilidade explica um pouco e se realmente está cumprindo os prazos com certeza Fortaleza foi a primeira a terminar o ginásio lá no Castelão já tivemos várias partidas no Castelão o colo está muito bem preparado lá em Fortaleza e a Copa do Mundo para a gente vai ser espetacular vamos ter uma semifinal em Fortaleza semifinal em Fortaleza vai acontecer e também para outros estados porque existem todas as agências várias agências de turismo não só a pessoa vem compra o pacote da Copa e compra para vir para Paraíba para ir para Natal para ir conhecer outros estados do Brasil da federação então nós somos a vitrine do mundo hoje nós somos a vitrine do mundo hoje até 2014 e nós corretores de imóveis participamos plenamente dessa mudança dessa dessa movimentação do nosso mercado imobiliário de quem está vindo de quem está vindo para cá empresas de logística estão vindo para Fortaleza para preparar a Copa do Mundo construtores estão vindo para conhecer para construir também Fortaleza então essa visibilidade tudo isso de mobilidade social vai ficar para nós usarmos depois da Copa do Mundo então é espetacular o que a Copa do Mundo vai nos trazer em termos de Copa do Mundo em termos de mundo e termos de vitrine para o nosso mundo Guimena eu vou deixar uma pergunta para você vou chamar mais um bloco mas a gente tem notícias que o europeu estrangeiro ele é desconfiado com o brasileiro eu queria que você desse essa opinião porque a gente vê casos aí realmente de pessoas despreparadas que não às vezes nem são corretores de imóveis dando golpe no mercado eu queria que você me falasse sobre isso e por que o europeu está assim e como a gente reverter essa imagem que o Brasil tem de prostituição e outras coisas respondo agora vamos a mais um bloco de ofertas desta feita da imobiliária Lopes de Andrade da imobiliária Execute e da HM realiza empreendimentos vejam estamos aqui no apartamento decorado do Veleiros do Sul Clube Residência aqui no coração do gás o Valdemir Lopes de Andrade vai nos explicar o sucesso de vendas que esse empreendimento realmente tem encantado a quem chega aqui e vê esse apartamento decorado bem Romulo a nossa primeira etapa toda vendida sucesso de venda graças a Deus estamos na segunda etapa agora do Veleiros do Sul Residência Clube onde nós temos um empreendimento fantástico é o que tem de melhor realmente do gás hoje para ser adquirido pelos clientes é um empreendimento com característica de clube realmente com área de lazer impressionante já toda instalada e equipada mais de 10 itens de lazer no nosso apartamento decorado composto com todos dois quartos e do a suíte com varanda temos um excelente acabamento para que seja visto pelos clientes toda louça é deca todas as esquadrinhas são brancas com vidro verde ou todo o prédio pastilhado revestido com cerâmica são seis modelos de apartamento de dois quartos para que realmente o cliente tenha a opção de escolher sobre a disposição dos cômodos mas todos eles são dois quartos em nosso item mas aí os apartamentos eles são entregues realmente com acabamento de primeira qualidade o condomínio aqui é dotado de vários itens de lazer todos eles são entregues e equipados nós temos salão de festa temos espaço fitness o playground piscina adulto infantil bar molhado toda essa infraestrutura para que os familiares eles possam realmente desfrutar de um clube dentro da sua residência a Lopes de Andrade está de plantão diariamente no Peleiros do Sul Residência Clube e pelo número 3235-1500 aceita financiamento bancário caixa onde toda a documentação será agilizada pela própria Lopes de Andrade que é correspondente bancário eu aconselho que o cliente ele não desista no primeiro instante essa renda ela tem que ser apurada então tem várias formas de apuração de renda onde ela é levada a caixa econômica eles fazem análise do crédito e de repente o cliente tem uma surpresa agradável com a renda informal hoje nós temos apartamento a partir de 99.900 é um preço incrível para iniciar a tabela o financiamento ele fica bem dividido parcelas bem acessíveis com sinais a partir de 5.900 reais a empresa Delta Engenharia é uma empresa que tem muitos anos no mercado e que preza pelo bom acabamento ela hoje ela entrega esse empreendimento com um excelente padrão de qualidade um prédio todo revestido cuidado com realmente com os materiais utilizados e a mão de obra de execução o cliente que adquiriu um imóvel no Veleiros do Sul Residência Clube a cada 50 mil reais terá direito a um cupom para concorrer a um Toyota Etios no dia 25 de janeiro de 2014 Liguem já liguem agora ao 3235-1500 para que nossa equipe de corretores possa estar realmente cuidando para vocês fazerem um bom negócio Imobiliária Lopes de Andrade também participando da promoção Master Premium O empreendimento tem 26 pavimentos tipo com cobertura duplex são vários itens de lazer dá para acomodar toda a família em casa viu e você tem salão de festa salão de jogos mini pista de cooper quadra poliesportiva home cinema home office sala de massagem empreendimento completo são dois elevadores a localização excelente aqui na praia de Itambaú a poucos metros da etapa sua pessoa próximo de tudo hoje é um fator determinante na hora de você comprar um imóvel para morar você quer aquele imóvel que ofereça além de conforto toda a praticidade no seu dia a dia quem mora em Itambaú sabe que o baile é bastante completo esse empreendimento é da construtora AGS uma grande parceira nossa e presente muito bem agressiva na nossa Expo Verão e traz esse empreendimento com uma facilidade bastante atrativa um diferencial é a forma de pagamento o loteamento da Realiza e da H&M são todos aprovados pela prefeitura e registrados em cartório e com parcelamentos direto conosco você sabe que o loteamento aqui é financiado diretamente com a Realiza você tem que ligar rápido porque são as últimas unidades então nós temos o telefone o 8861-3636 que é o telefone do plantão 8861-3636 nós temos o fixo da nossa empresa que é o 3041-4050 3041-4050 você pode também acessar nossa página no Facebook você pode também acessar o nosso site www.realizanegócios.com e o nosso plantão ele funciona de segunda a sábado da 8h ao meio-dia e de 2h até as 4h30 da tarde isso de segunda a sábado nós não temos plantão no domingo mas de segunda a sábado você vem pra cá fala com um dos nossos corretores que estão aqui de plantão e com certeza vai fazer um excelente negócio HM Empreendimentos a cidade de João Pessoa está crescendo e lança a solução para você que quer adquirir o sonho da casa própria loteamento Cidade Sul aqui no bairro do Colinas do Sul eu recomendo pode ligar os corretores estão de plantão e aqui a gente conversando tudo mas tudo mesmo sobre o mercado internacional e a influência no crescimento do nosso país e da Paraíba Guimênia eu queria que você nos dissesse esse medo ainda que o estrangeiro tem de investir no Brasil essa desconfiança ainda no país por que isso existe? realmente ela existe ela existe olha por exemplo uma das vantagens em participar das feiras internacionais é essa porque você vai ter o seu referencial o investidor ele vai até a feira ele lhe conhece ele te analisa e você o convida para vir conhecer o destino e quem está interessado ele vem conhecer o destino ele analisa tudo e você por exemplo você tem o cliente chegando até o seu destino porque são de vários estados que participam lá você vai mostrar para ele além da parte imobiliária a parte jurídica ele vai te mostrar como é que você deve se comportar hoje em dia até o estilo como você deve sair como turista como é que você vai a uma praia que você não deve usar cordões de ouro você não deve usar nada que chama atenção dos ladrões porque você sabe que o Brasil é um país maravilhoso mas nós estamos a cada dia eu acho que isso é em todo o Brasil tentando ver se a gente faz com que as pessoas que vem lá de fora coloquem assim na cabeça que eles realmente tem que vir e prestar bem atenção nesse sentido ô Biserra você vê que os corretores de imóveis se preocupam porque de vez em quando chega um turista de outro país que adquire no mercado de imóveis aí diz olha comprou um imóvel acima do preço foi enganado e a gente sabe que não foi feito isso por corretor por imobiliária nem pelo construtor eu queria que você falasse um pouco desses cuidados o que o conselho federal os conselhos regionais junto com os SECOV e CINHO de imóveis e CINHO dos cões devem fazer ou estão fazendo nós somos um profissional regulamentado por lei preparado para exercer essa atividade e temos um código de ética que é extremamente severo e que orienta todas as ações do profissional corretor de imóveis isso nos dá um padrão de qualidade no nosso serviço e uma fiscalização pelos órgãos de fiscalização de organização que são os creches em cada estado isso dá para o investidor uma tranquilidade agora cair na mão daquele que não tem essa qualificação os contraventores evidentemente que isso vai gerar transtornos fortes perdas irreparáveis para o consumidor é isso que a gente tem lutado muito no processo de fiscalização dos créditos de banir tirar do mercado esse falso profissional esse contraventor que ele é danoso na cadeia produtiva e é realmente uma luta difícil porque o cliente que vem lá de fora o investidor não só internacional mas o nacional de um estado para outro ele fica à mercê desses aproveitadores de plantão que se dirige a hotéis da organização furam esse bloqueio das entidades fiscalizadoras e acabam realizando negócios o que é ruim para nós isso afeta preço a divergência em valores e isso para o mercado nacional é muito ruim temos que aprender esse quesito com o mercado americano outros mercados mais avançados uma forma de blindar o nosso investidor para que ele não caia na mão desses contraventores e saia com uma péssima visão uma péssima noção e investimento até do seu capital aqui no mercado brasileiro é uma luta constante tem que unir os órgãos de fiscalização com as autoridades policiais de cada estado segurança pública enfim tudo fazer para que a gente possa que o investidor sinta tranquilo e possa negociar com quem realmente tem competência tem formação tem ética sobretudo para lidar que são os corretores imóveis as empresas imobiliárias as estruturas pessoas físicas e jurídicas capazes de dar um bom atendimento isso nós orientamos como o Guimênia falou muito bem nesse network nessa rodada de negócio que ocorre por aí afora nós sempre apresentamos ao profissional ao investidor profissional daquele país que ao vir ao Brasil se dirige a um corretor de imóveis colocamos à disposição todos os telefones de creche do Brasil afora dos Sinuscom dos Secov enfim são entidades representativas do mercado que tem responsabilidade e são elas que vão fazer com que o investidor se sinta seguro e aplique seu dinheiro e volte outras vezes para investir no Brasil mas isso é um começo o Brasil está dando os primeiros passos nesse mercado internacional e nós estamos aprendendo a cada dia com isso e as entidades se qualificando melhor e os profissionais para atender melhor essa clientela Salim a gente vai para um brevíssimo intervalo comercial mas eu já quero deixar uma pergunta para você o Ceará esteve na frente de tudo mas também teve uns problemas muito sérios sobre o turismo sexual como as entidades do mercado imobiliário tem revertido essa imagem lá fora mostrando que o Brasil não é esse destino sexual muito pelo contrário a gente tem muitos eventos eventos inclusive maravilhosos religiosos eu queria que você me explicasse lá no Ceará quais as soluções que vocês juntos que são muito unidos as entidades como aqui na Paraíba tem tomado a frente de mudar esse estigma internacional que tem causado um verdadeiro câncer nos investimentos que a gente espera vir para o Brasil não respondo agora vamos a um brevíssimo intervalo comercial não saia daí voltamos já tem a maior reserva de verde da cidade como o jardim de sua casa o Ecolife universitário traz um novo conceito de se viver bem área de lazer na cobertura localização privilegiada contato com a natureza e um pecinho de estudante visite decorado no local adquira o seu e concorra a um Etios zero quilômetro 3506-6942 chegou a época do ano que você mais esperava renova tudo Dismacom telhão do lado fibro cimento 27,90 tubo esgoto 100 milímetros 27,90 massa corrida 18 litros 23,90 Dismacom estrada de cabedelo você está assistindo Master Imóveis oferecimento Holanda luxo para quem tem bom gosto equilíbrio Alfredo Fernandes Club Residence mais de 50% vendido mas ainda restam ótimas unidades vendas Hoffman Aliance qualidade superior ao alcance do seu bolso unidade engenharia seu bem estar em nossos projetos Lopes de Andrade compromisso com cliente Construtora Euro Brasil edificando confiança Solar Tambaú descubra o padrão que a vida escolheu para você Dimensional Construções qualidade segurança e pontualidade vertical engenharia A construtora Rufus apresenta Montremblan perto de tudo com a qualidade Rufus de construir venha para o Montremblan em Tambaú com vários itens de lazer um apartamento feito sob medida para sua família a excelente localização do Montremblan te dá a comodidade que você precisa para viver bem Montremblan perto de tudo com a qualidade Rufus Rufus Construtora qualidade com tradição Está pensando em imóvel? Então, valeu a pena esperar A Execute traz para você as melhores oportunidades e os últimos lançamentos do mercado para facilitar a sua vida Os melhores empreendimentos assinados pelas melhores marcas em um só lugar Na Expo Imóveis de Verão da Execute tem mais Na compra de qualquer imóvel aqui na Execute você concorre a um carro zero quilômetro Os melhores empreendimentos em um só lugar Afinal, pensou em imóvel? Pense Execute A gente hoje discutiu aqui em casa querendo comprar um apartamento agora e ele querendo esperar onde eu ia encontrar um com três quartos mais dependência duas vagas área de lazer completa e próxima a Epitácio Só que eu falei, amor o sinal é zero o preço é o mesmo do primeiro ao último andar e a prestação é R$ 499 Não deixe de conhecer o decorado do Rio Ariaú da Conger no Miramar Sinal Zero R$ 499 por mês Venda Sólida R$ 3015,00 R$ 7,000 Viva em harmonia e tranquilidade com a natureza Viva no Brisas de Coqueirinho O mais completo condomínio Caltrin Club Resort da Paraíba São lotes a partir de R$ 59.900 com 40 itens de lazer sinal facilitado e mensais a partir de R$ 299 Na compra de um lote concorra um carro zero quilômetro Construção James Lawrence Vendas Shopping Móveis 32452827 O programa Master Imóveis está de volta e você pode acessar agora o nosso portal através do www.programamasterimóveis.com Lá você encontra todos os programas anteriores artigos jurídicos sobre a cadeia produtiva do mercado imobiliário sobre o direito imobiliário como comprar como vender seus direitos e deveres encontra várias matérias jornalistas e claro você também pode opinar o próximo programa ao vivo e a gente com certeza vai recepcioná-lo sempre buscando o melhor para você que nos prestigia com a audiência aqui de duas horas e meia de programa e aqui a gente está conversando tudo que você precisa entender sobre o mercado internacional e o desenvolvimento do nosso país dos estados dos nossos municípios e da Paraíba não fica diferente e Salim antes de você entrar nessa discussão da visão internacional do turismo sexual você queria fazer um complemento aqui sobre o desconfiômetro do turismo internacional e às vezes, muitas vezes ele é manipulado ou ele mesmo se deixa manipular para investir errado e eu queria a sua opinião todas as entrevistas todas as minhas postagens compartilhamentos que eu falo lá no Ceará em todas as televisões negócio seguro só com o corretor de imóveis atenção sociedade procura as entidades Conselho Federal aos créditos regionais só com o corretor de imóveis se há um desconfiômetro de algo muito fácil vai até o Conselho nosso jurídico estamos pronto para responder a sociedade se esse negócio é apto ou não é então não se deixar ser roubado agora essa visão que o Brasil é samba carnaval e sexo a mulher é vista como um objeto sexual ainda existe essa visão? eu acredito que essa visão tem melhorado muito porque principalmente lá no Ceará e também no Rio Grande do Norte ficamos sabendo que aviões voltaram do aeroporto porque vinham só com homens certo e foi descoberto pela Secretaria de Turismo e voltou do aeroporto para sua seu destino de origem não desceu um cidadão internacional para cumprir com o seu turismo que estava pensando o que ia fazer Guimênia você estava me confidenciando nas suas primeiras idas internacionais a mulher brasileira era muito discriminada por quê? muito discriminada olha quando eu comecei a ir a fazer as minhas viagens antes de ir eu fiz o estudo do mercado de lá como é que era e cheguei para um cliente meu português e perguntei olha eu estou querendo ir levar os imóveis lá para Portugal e agora peguei uma representação muito boa aí ele disse não olha a mulher hoje o próprio português me disse a mulher brasileira para ir lá para Portugal ou ela vai ser faxineira ou ela vai trabalhar em restaurante aí eu fiquei triste eu digo sinceramente então eu não vou porque eu sou uma empresária aqui vou para Portugal para a Europa para ser faxineira ou trabalhar em restaurante mas mesmo assim eu com pensamento positivo eu fui quando eu cheguei lá lá na alfândega mostrei o meu passaporte era a primeira vez estava liso não tinha nenhum carimbo aí ele perguntou onde é que você vai ficar por que você veio para cá fez eu abrir minha carteira mostrar quanto é que eu tinha na carteira mas eu já fui toda estruturada eu ia no mínimo com mil euros cartão de crédito e assim eu passei mas eu me deparei com uma situação assim tão triste que eu fiquei observando uma mocinha de 18 anos chegou lá agora coitada o namorado italiano mandou buscá-la mas não não passou nada do que ela precisava levar que era esse dinheiro e ela foi escoltada de volta quer dizer ficou chorando e eu fiquei ali sabe até tentei ajudar mas não podia fazer nada não existe esse preciosismo que a Guimênia está falando lá fora é importante e o Brasil não tem isso qual é a sua opinião esse equívoco do governo brasileiro em anos passados ficou lá atrás como bem falou o Salim de divulgar o Brasil como um onde você bem falou samba, carnaval, mulher pelada era esse retrato e futebol e índio que o Brasil era lá mudou essa imagem hoje os nossos governantes a Secretaria de Turismo e o Ministério tem mostrado um Brasil diferente um Brasil com potencialidade um Brasil com um destino seguro para investimentos para o turismo convencional o turismo de segunda residência isso tem revertido o quadro eu acho que isso é coisa do passado agora temos que estar vigilantes realmente vigilantes o Rio Grande do Norte como o Ceará tem feito muito bem com muito carinho com muito cuidado esse Zool Charter principalmente que vem de outros países e isso muito na Europa que veio fazer o turismo sexual não tinha outro interesse a não ser esse eram pessoas de nível social e qualificação baixa e voos baratos fretados e achavam que isso podia acontecer obviamente que nos primeiros momentos isso passou mas no segundo os governantes tomaram a frente e evitaram e tiveram que recambiar esse povo de volta como disse Alin o voo decolou de volta para o seu país isso tem limpado a imagem brasileira e com certeza nós estamos em um campo seguro nesse quesito nós vamos a mais um bloco de oferta agora eu vou deixar uma pergunta para os três uma pergunta de extrema importância que aqui tem mais de 50 telespectadores fazendo esse mesmo sentido de pergunta o estrangeiro tem tornado o preço dos imóveis nos estados mais caros não respondo agora vamos a mais um bloco de oferta desta feita da Unidade Engenharia e da Construtora Euro Brasil veja Unidade Engenharia há 20 anos na construção civil fazendo o sonho da casa própria dos paraibanos eu queria que você falasse agora da novidade em primeiríssima mão aqui para o Master Imóvel o Porto Seguro Residência onde fica e as características dessa novidade que vai abalar o mercado de sucesso de vendas na verdade Romulo o Porto Seguro nós estamos fazendo um pré-lançamento o lançamento mesmo vai ser em janeiro que também vamos aproveitar para comemorar 20 anos de Unidade Engenharia o Porto Seguro ele vai ficar ali também no bairro dos estados na rua Manuel Madruga próximo também a padaria próximo a shopping próximo a farmácias restaurantes supermercados uma infraestrutura muito boa naquele bairro o Porto Seguro ele vai contar com 3 pavimentos de garagem vai ter um primeiro subsolo segundo subsolo terceiro subsolo de garagem nós vamos contar também com pavimento de área de lazer vamos contar com 27 andares de pavimentos e com são 5 apartamentos por andar na parte de lazer nós vamos ter salão de festa salão de jogos salão de fitness vamos ter mini quadra piscina adulto piscina infantil redário vamos ter bastante área para criança playground espaço kids o prédio vai contar com 3 elevadores para essa estrutura toda o Porto Seguro ele tem dois tipos de apartamento nós vamos ter na posição central 3 apartamentos com 58 metros de área esse apartamento ele vai contar com 2 quartos sendo uma suíte WC social sala para 2 ambientes com varanda cozinha e área de serviço e temos nas extremidades dois apartamentos com 71 metros de área apartamento com sala para 2 ambientes com varanda 3 quartos sendo uma suíte WC social área de serviço e cozinha todos os apartamentos eles contém uma vaga de garagem nós ainda temos algumas vagas extras que nós podemos comercializar o prédio é composto por 3 elevadores gerador próprio medidores todos individuais de água luz e gás toda a área comum vai ter porcelanato e a parte do apartamento internamente a gente trabalha sempre com cerâmica elizabeth bancadas em granito esquadria de alumínio ainda está para definir se é fumê ou verde e com o melhor que tem hoje no mercado o cliente que adquirir hoje uma unidade no edifício porto seguro ele vai se dispor de 10% apenas de sinal a Eurobrasil tem um padrão diferenciado do resto do mercado nós sempre trabalhando nos materiais da melhor qualidade desde a cerâmica a luta sanitária as metais as portas as fechaduras dobradiças esses materiais que compõem um apartamento até mesmo o próprio empreendimento tudo nele é projetado para dar o conforto necessário às pessoas que vão morar dentro do apartamento esse é o nosso padrão de qualidade quando você compra o seu apartamento você já sabe onde é a sua garagem não tem essa coisa depois aquelas discussões que existem bobas dentro de um condomínio por briga por garagem cada um vem com a sua já está lá a garagem daquele apartamento é ali a garagem daquele outro é lá e já está marcado isso em projetos o padrão de qualidade da Eurobrasil é um padrão que às vezes ele supera um pouco as expectativas de quem comprou então a gente trabalha sempre numa qualidade que só as pessoas vindo ver só as pessoas que adquiriram vão sentir isso na moradia nós estamos iniciando agora nossas obras e já estamos a 50% já comercializados os apartamentos o próprio padrão de qualidade nosso é bem superior ao mercado ok a gente já trabalha já numa outra concepção a gente já trabalha numa concepção que é voltada para o conforto da pessoa que vai morar dela nós não trabalhamos simplesmente para fazer um prédio para ganhar dinheiro nós fazemos um prédio para ganhar dinheiro lógico que isso é bom mas não é nosso único objetivo além disso nós temos ainda o lado de oferecer ao nosso cliente o máximo de conforto possível só assim que são projetados todos os empreendimentos da Aero Brasil a escolha do 13 de maio foi muito simples nós estudamos e verificamos o seguinte que nós tínhamos um grau de satisfação das pessoas que moravam nesse bairro certo praticamente absoluta quem mora aqui não quer sair desse bairro para ir morar em outro lugar ele é perto do supermercado ele é perto da escola ele é perto da igreja perto de hospitais perto do centro da cidade ninguém aqui se preocupa com o trânsito a gente não tem essa preocupação das pessoas que moram nesse bairro e era um bairro praticamente inexplorado nós queríamos lançar um empreendimento nesse bairro mas que ele ficasse como marca que ele ficasse como um empreendimento que ele elevasse o padrão de qualidade desse bairro eu tenho certeza que quando esse prédio fica pronto essas casas que estão no entorno aqui do nosso edifício elas vão valorizar pela qualidade desse empreendimento ela é muito superior ao esperado para esse bairro se o mercado subir o preço agora vai se vender por não sei quanto isso não interessa nós vemos o nosso preço nós fazemos o nosso orçamento botamos o nosso margem de lucro e não adianta o mercado subir não adianta o mercado apartamento agora custa mais não sei quanto o nosso vai continuar custando exatamente aquilo que ele foi iniciado Jardins de Maio Clube Residência no coração aqui do bairro Jardim 13 de Maio com o padrão construtivo da Euro Brasil gostaram? ligue agora pois os corretores de imóveis estão de plantão e a gente também aqui de plantão mostrando tudo a vocês sobre o mercado internacional sua influência na economia no lazer no turismo e aqui a gente deixou uma pergunta bastante polêmica para que vocês possam debater aqui agora começando por você Bizerra eu queria a sua opinião exatamente para a gente entender um pouco essa inserção do turismo da infraestrutura como é que está exatamente essa estrutura para absorver por exemplo na mobilidade urbana no esgotamento sanitário na questão da mobilidade da acessibilidade das pessoas o estrangeiro se preocupa muito com isso? com certeza Romulo isso é um quesito extremamente importante os nossos estados capitais principalmente precisamos cuidar dessa parte da obra de mobilidade urbana segurança pública é importante e adequar nossas estradas em condições de receber esse turista a ligação entre as nossas principais vias de deslocamento com a litorânea as cidades litorâneas balneárias isso é muito importante saneamento básico que infelizmente no nosso litoral não temos obviamente que há verbas do produtor verbas do próprio estado mas não atendem essa demanda essa necessidade e o turista internacional o investidor precisa ter um ambiente favorável um ambiente receptivo nessas condições para ele poder executar a obra porque construir bem com qualidade ele sabe fazer lá fora nós precisamos ter infraestrutura para receber esse quesito é muito importante eu acho que estamos começando a fazer e precisamos fazer muito mais e rápido para não perdermos esses investimentos internacionais agora respondendo a pergunta dos nossos telespectadores foram demais a inserção desse turista aqui no Brasil aumentou os preços vamos fazer vocês três aqui era a ideia quando a gente voltou agora para esse bloco eu só fiz complementar a questão da infraestrutura que você tanto pediu explica aí esse medo de quem mora aqui no país de quem mora em Natal em João Pessoa em Fortaleza de entrar o investimento estrangeiro vinha o investidor e ele que mora aqui não tem o acesso a comprar o imóvel há muitas perguntas nesse sentido aqui eu queria que todos os três opinassem começando você Bezerra olha é uma preocupação constante evidentemente quando a primeira chegada do investidor eu digo sempre que foi o redescobrimento do Brasil e agora como um destino de moradia de segunda residência encontraram esses estrangeiros aqui os preços muito abaixo do valor internacional que é praticado no mercado internacional e uma moeda forte como estava o euro naquela época de 3 até 4 para 1 real isso possibilitou a todos de faixas sociais até mais baixas na Europa comprarem a sua segunda residência no nordeste brasileiro e com essa demanda esse crescimento evidentemente que o proprietário desses imóveis dessas terras desses terrenos nas capitais e no litoral perceberam essa procura e caímos naquela famosa lei da oferta e da procura se há muita procura diminui a oferta os preços se elevam é natural no mercado e com isso com certeza limita o investidor brasileiro aquele que quer comprar a sua casa a sua casinha o seu terreno nessa região que é voltada ao turismo internacional é um fenômeno que a Espanha passou por isso no Mediterrâneo Portugal passou mas esse capital que entra esse investimento é tão importante para o Brasil porque é um gerador de emprego e renda faz com que a nossa economia cresça é só olhar o nordeste essas capitais que receberam de 2004 a 2008 investimentos maciços quanto elas se desenvolveram nesses quatro anos com hotelaria com serviços com infraestrutura é o capital internacional entrando com uma boa origem que a gente sabe de onde vem gerando emprego e renda para um estado para um país que precisa receber maciços investimentos e melhorar a qualidade de renda da sua população é importante antes de eu ouvir vocês dois sobre essa matéria de extrema importância provavelmente você Guimena que vai muito lá fora para as feiras eu vou chamar mais um bloco aqui de ofertas desta feita da JCP Construtora da R Gomes Construtora e também da SHO Construtora que está trazendo estas ofertas inéditas e imperdíveis para vocês todos os detalhes que acompanham o prédio são estudados com muita antecedência as empresas escolhidas para prestarem serviço são todas de primeira qualidade todas de ponta e já sabendo o que vai fazer como vai fazer e na hora que vai fazer a parte de tecnologia quem nos assessora é a TS do Brasil uma empresa multinacional que traçou todos os projetos com todas as interligações que eles têm então por exemplo o nosso sistema de bombeamento do subsolo ele é todo automatizado e tem uma sala de comando que vai controlar toda a automação do prédio tudo que você imagina num prédio de alto padrão que possa ser automatizado nós temos controle de portaria controle de internet os controles de câmeras controle de entrada e saída de pessoal monitoramentos tudo isso automatizado além da questão da água quente o sistema de aquecimento o proprietário tem previsão para ele fazer automação no apartamento dele abrir e fechar a cortina ligar e desligar a banheira ligar e desligar a televisão tudo no controle manual tudo foi previsto tudo está dimensionado muito bem estudado racionalizado pelos profissionais então no início das alvenarias nós já teremos todos os projetos de paginação de acaminhamento de tubulação tudo já previsto isso que o projeto já está pronto já faz uns 4 meses atrás e a gente vem trabalhando para otimizar dentro das interfaces que a automação tem interface com a parte hidráulica tem interface com a parte elétrica tem interface com os mecanismos de apoio entrar de saída de veículos entrar de saída de pedestre questão dos ar-condicionados pode ser tudo automatizado também a nossa guarita é prova de bala você tem uma ideia tem câmeras distribuídas pelo prédio inteiro a pessoa tem um conforto de monitoramento no entorno do prédio a localização também é excelente porque aqui também tem um bem policiado um bairro muito bem bem estruturado nessa questão e os detalhes que nós temos na automação de monitoramento de câmeras e tudo mais dá um conforto para o proprietário porque ele vai ter um vigia numa guarita blindada abrindo e fechando o portão para ele dentro do prédio existe todo um monitoramento de funcionários e pedestres que circulam no prédio além do entorno também ser muito tranquilo houve uma grande preocupação nossa para que o proprietário que entra e saia do apartamento da garagem tenha um conforto e não está envolvido por exemplo com a atividade do comércio então a entrada do prédio para uma rua secundária totalmente isolada da parte comercial totalmente automatizada também como eu lhe disse não tem problema de trânsito de você entrar e sair sofrer congestionamento não existe esse problema aqui a rua é tranquila tem três ruas de acesso para poder sair do empreendimento e para poder chegar no empreendimento nessa parte residencial então a pessoa não vai ter problema nenhum tanto de horário de manhã para sair horário da noite para entrar ou durante o dia com filhos na escola alguma coisa assim a rua está sempre deserta eu fui escolhido justamente por isso Edifício São Gabriel pronto para morar no melhor local de Manaíra eu converso agora com Arnaldo Gomes proprietário da AR Gomes explica um pouco esse empreendimento que já está pronto para se fazer a sua mudança Residencial São Gabriel é um edifício com 22 pavimentos todos virados para o leste para o nascente que está pronto para morar com aproximadamente 90 metros de área sendo 3 quartos sendo um suíte mais dependência completa sala para dois ambientes cozinha ampla duas vagas de garagem com tudo individual água, gás, luz e uma área de lazer magnífica como vocês estão vendo e num ponto extraordinário que é muito próximo ao Manaíra chove e muito próximo ao mar também nós temos playground piscina sauna salão de festa churrasqueira e uma ampla área de lazer A SHO Construções e Incorporações convida todos os corretores clientes todas as imobiliárias nossos parceiros a vir nos prestigiar e conhecer esse belo empreendimento que com certeza terá um custo-benefício ótimo e dará um retorno aos clientes às imobiliárias aos nossos parceiros aos nossos fornecedores que na verdade todo bom negócio ele tem que atender a todas as partes então o Riviera do São Lourenço é um empreendimento que atende a todas as partes interessadas o Riviera do São Lourenço está com a promoção Marcha e Prêmios onde no dia 25 de dezembro teremos o sorteio do Toyota Etios 2014 o modelo e a gente está muito feliz junto com essa parceria com a TV Master esse trabalho bonito interessante em premiar nossos clientes que a cada 50 mil reais em cupons ele receberá os cupons e participará desse belo sorteio liga agora pois os corretores estão esperando vocês e claro quem sabe você comprando dando sinal agora não perca tempo ainda estamos em dezembro o sorteio é 25 de janeiro no programa especial aqui ao vivo com a participação do auditor da Lotep para que você possa ainda sair de carro zero na sua garagem imagina só ligue agora o corretor vai te atender dê o sinal dê o sinal a cada 50 mil equivale um cupom por exemplo cupom imóvel 200 mil você tem 4 chances de ganhar um Toyota Etios modelo 2014 não perca tempo ligue agora e a gente aqui continua aqui o debate sobre o mercado imobiliário internacional influenciando no crescimento do país e claro da Paraíba Guimênia essa continuação do inflacionamento do estrangeiro aquela ideia que já foi dita aqui por dizer que não existe que o dinheiro estrangeiro torna-se o valor do mercado imobiliário mais caro qual é a sua opinião? Eu acho que isso não existe eu acho que o que existe que está existindo graças a Deus é o Brasil se desenvolvendo a cada dia mais para você ter uma ideia agora os brasileiros estão indo comprar imóveis lá nos Estados Unidos isso é muito bom quem imaginou um dia que o brasileiro saísse daqui para comprar imóveis nos Estados Unidos? Moeda forte moeda forte então eu acho que isso aí em Portugal também isso aí é um negócio espetacular para a gente é verdade então eu acho que é o desenvolvimento tudo melhorando toda a infraestrutura para você ter ideia a fortaleza hoje está toda quebrada lá onde eu moro na Praia do Futuro está sendo assim tudo revitalizado quer dizer então se está sendo revitalizado também o preço tem que ir condizer com o que está acontecendo com a realidade é isso que eu penso e você Salim você como presidente de um dos estados do Cresto dos estados que realmente está aí bombando em primeiro lugar na cadeia produtiva da condição civil a sua opinião? minha opinião que venham todos os estrangeiros para o Brasil venham comprar todos estamos abertos a todo Brasil nosso Nordeste o que aconteceu foi o que o Bizerra falou o nosso preço se internacionalizou e o estrangeiro viu o Brasil com a grande oportunidade de compra e está vindo e que venham todos isso é a lei da oferta da procura quanto mais se vende tendência e outra nós jamais podemos comparar aos empreendimentos que nós tínhamos antes como falava as carroças os carros os empreendimentos hoje são empreendimentos clubes nós temos tudo dentro de empreendimentos aqui em João Pessoa você levou a gente para visitar grandes empreendimentos belíssimos como nós temos em Fortaleza como nós temos no Rio Grande do Norte como nós temos em todas as capitais do Brasil então jamais pode se comparar o mercado que nós tínhamos anteriormente e um prédio com dois terreno de dois mil metros quadrados com um terreno de vinte mil metros quadrados com condomínios clubes antes era só uma torre duas torres hoje são cinco seis sete oito dez torres lá em Fortaleza então jamais pode se comparar o mercado antes com o mercado hoje que venham todos os estrangeiros a valorização do metro quadrado não tem nada a ver com o dinheiro estrangeiro que vem para comprar apesar de que como Bezerra disse no passado a gente sabe que a voeda estrangeira é muito mais valorizada do que é hoje o nosso poder é aquisitivo apesar de que a gente tem uma flutuação sobe um pouquinho sobe mesmo mas hoje a gente tem um poder aquisitivo do brasileiro bem melhor o brasileiro hoje como estrangeiro nós aqui nós somos todos estudiosos do mercado imobiliário certo nós procuramos estudar procuramos ser criativo para o mercado imobiliário todos aqui todos os presidentes conselho federal todo mês nós nos encontramos para discutir o mercado nacional para com o internacional certo então que venham todos isso o nosso mercado nacional também exigiu a oferta e a procura dos nossos brasileiros a melhoria desse mercado o crescimento desse mercado não foi só internacional tá certo então isso vem a colaborar com nós nossos mercados imobiliários com nossos corretores de imóveis tá certo para que esse mercado seja cada vez mais ativo e eu volto a repetir que venham todos nós vamos ao intervalo comercial na volta eu quero saber a opinião de vocês sobre a Paraíba e em particular João Pessoa o que é que vocês acham se a gente está ainda precisando de estar na rota internacional o mercado imobiliário tem surpreendido vocês não respondo agora vamos a um brevíssimo intervalo comercial no Saia Daí voltamos já chegou a época do ano que você mais esperava renova tudo Dismacom telhão do lado da fibra ou cimento 27,90 tubo esgoto 100 milímetros 27,90 massa corrida 18 litros 23,90 Dismacom estrada de cabedelo está pensando imóvel então valeu a pena esperar a Execute traz para você as melhores oportunidades e os últimos lançamentos do mercado para facilitar a sua vida os melhores empreendimentos assinados pelas melhores marcas em um só lugar na Expo Imóveis de Verão da Execute tem mais na compra de qualquer imóvel aqui na Execute você concorre a um carro zero quilômetro os melhores empreendimentos em um só lugar afinal pensou imóvel pense execute um tempo e a vida no tambalzinho nobre a construtora SHO traz para você o Riviera de São Lourenço um empreendimento com uma área de lazer incrível piscina com tech academia playground salão de festas e muito mais dois elevadores gerador sendo apartamentos com 92 e 116 metros quadrados com três suítes vagas de garagens e uma vista privilegiada venha conferir SHO Construções e Incorporações Limitada qualidade de vida para quem quer viver bem todo mundo já sabe que o Meizão Saint-Pierre tem agora o que você precisa saber é que esse lançamento da Brascom também é um grande sucesso de vendas isso porque tem parcelas a partir de 399 reais isso mesmo parcelas de apenas 399 reais e aí você não vai querer um clube desses para chamar de lá visite o decorado e descubra as condições especiais que preparamos para você Meizão Saint-Pierre uma construção Brascom O programa Master Imóveis está de volta muito obrigado pela audiência muitas participações a gente aqui não nominou mas fez todas as perguntas que vocês nos mandaram e com certeza o Master Imóveis fica muito satisfeito em trazer 3 estrelas aqui do mercado imobiliário nacional que também se relacionam com o mercado internacional e aqui a gente quer a opinião de vocês sobre a Paraíba que são 223 municípios e a nossa capital na sua visão de pernambucano agora adotado pelo Rio Grande do Norte e um dos homens que realmente frequentam os mercados nacionais e internacionais como pernambucano e hoje norte-rio-grandense e nordestino sobretudo eu acredito na potencialidade da nossa região das nossas belezas naturais não só do litoral desses estados mas também do interior nosso que tem um potencial incrível nem aqui falamos nesse turismo histórico ou pré-histórico ou religioso que é uma coisa de uma cultura maravilhosa mas o nosso a nossa Paraíba o nosso Rio Grande do Norte são os estados que estão fazendo o dever de casa muito bem precisamos de mais investimentos internacionais precisamos de investimentos do governo federal estamos aí com a BR-101 sendo duplicada praticamente concluída a Paraíba precisa ter hoje um aeroporto realmente um aeroporto internacional voos também regulares não só de linhas nacionais mas internacionais porque as condições climáticas geográficas Deus já nos deu isso de mão ejada temos um povo acolhedor uma cultura fantástica uma culinária espetacular e um clima de sol o ano inteiro que país do mundo tem isso Romulo nós o nordeste brasileiro você vai do Ceará do Maranhão até Aracaju em Sergipe a Bahia você vê as mesmas águas águas tépidas banho agradável e uma riqueza culinária e um povo extremamente acolhedor precisamos fazer o dever de casa fazer todas as obras de infraestrutura segurança adotar todas as nossas cidades do litoral com estradas com acessibilidade e com segurança para o turismo lembre-se que o turismo convencional e o turismo de segunda residência é indústria sem chaminé que não polui que cresce e maior empregador no mundo é essa indústria e nós temos toda essa condição de fazer o nordeste a redenção do nordeste passa pelo turismo não só nacional internacional de primeira e de segunda residência Guimena foi uma pessoa você está encantada fazia tempo que não vi paraíba o que a gente precisa melhorar o que você tem sentido desse mercado olha sinceramente ontem inclusive nós estivemos visitando alguns estandes de vendas fiquei assim surpreendida porque vi prédios lindos aqui a cidade muito limpa a beira-mar também muito bonita muitas pessoas assim sabe ciclovia na beira-mar eu fiquei assim surpreendida eu acho que essa cidade aqui em termos assim das outras que eu já conhecia não deixa nada a desejar agora a parte de vender o destino para fora eu acho que a Paraíba pode com certeza continuar né porque ela já vem nessa luta árdua há muitos anos pode continuar lá ir lá para fora vender o seu destino porque olha sinceramente o estrangeiro vai chegar aqui e ele vai se encantar com a Paraíba Salim antes de sua posição o que eu quero chamar o último bloco de oferta desta feita agora a construtora vertical que está construindo ali no bancário um dos melhores empreendimentos clubes também da construtora sideral e da construtora tropical vejam continua o sucesso do San Diego Home Club da vertical e eu aqui converso com Júnior Vita que é gerente comercial da Sólida as características que encantam o cliente deste empreendimento Romulo o nosso empreendimento é composto de 5 apartamentos por andar 4 torres e 15 pavimentos por torre nossa tipologia é composto de 3 tipos sendo de 69 metros de 70 contendo 3 quartos uma suíte sala para 2 ambientes cozinha e temos também o de 78 metros quadrados que é composto tudo isso mas a dependência completa do empregado vai surpreender o mercado porque o San Diego Home Club ele vai constar de mais de 30 itens de sua área de lazer composta também de vários tipos de piscinas de adultos de crianças certo praças cinemas salão de festa salão de jogos isso aí para compor uma verdadeira moradia aos seus condôminos certo e só sair realmente para o necessário e também quero dizer que serão entregues todas equipadas e decoradas sem nenhum custo adicional e taxas extras para o cliente então isso aí vai baratear muito o condomínio certo e vai ficar em torno eu acho que de 150 a 200 reais há quase 30 anos no mercado com conceito tipo A construindo em vários bairros a exemplo do alto plano do Jardim Luna Manaíra e Cabo Branco trazendo esse conceito agora também para os bancários numa área de 19 mil metros quadrados nós temos condições especiais tem todos os três tipos de apartamentos certo com condições que também pode ser também sem sinal isso você confere no nosso estande de vendas certo que temos plantões de domingo a domingo que essas condições serão verdadeiramente conferidas em nossos estandes com nossos devidos corretores credenciados você que vem morar aqui no San Diego Home Club vai ter a segurança total vigilância total também 24 horas certo monitoramento também dentro do condomínio e todos os veículos as garagens são internas certo e todas asseguradas com a boa segurança sem falar também na área verde né que nós temos aqui também do empreendimento né sem falar também no shopping que aí a ser inaugurado certo que vai trazer também grandes comércios perto desse condomínio certo que vai também render queira ou não uma movimentação financeira certo estamos aí também próximo a Mangadeira que cedo ou mais tarde virá também como cidade né temos aí a Universidade Federal próximo temos o o bairro também do Alto Pronto também aí na sua ascendência temos a praia temos a área verde como foi dito e temos também o clube que é o San Diego para os seus condomínios que vão ser privilegiadíssimos acabamos de fazer a entrega de três novos prédios agora mês passado graças a Deus vendemos todos eles e começamos mais um empreendimento que é o residencial Signos Signos porque Signos todos os prédios da construtora Sideral são nomes de estrelas por isso o residencial Antares Átria Áquila Polux Canopos dentre vários outros e residencial Signos é o mais novo empreendimento aí da construtora no bairro dos bancários são 40 unidades também dividido em apartamentos de 2 e de 3 quartos com 65 metros quadrados o de 2 e 80 metros quadrados o de 3 o melhor preço o melhor acabamento e a melhor localização perto de farmácia de escolas de padaria próximo a principal enfim mas um empreendimento de alto luxo de alto acabamento no bairro dos bancários a construtora Sideral está iniciando aí com pré-lançamento já aceitando reservas tal para efetuar as vendas temos dois tipos de apartamento para atender os dois públicos 62 metros 110 metros 2 e 3 quartos são duas vagas de garagem para todos os apartamentos com 3 quartos e duas vagas de garagem a partir do 24º até o 23º uma vaga 2 quartos e a partir do 24º duas vagas de garagem para todos os apartamentos a área de lazer nós dispomos de espaço kids piscina salão de festa espaço gourmet quadra poliesportiva e tudo para compor um lazer para o nosso cliente a localização aqui estamos próximo do Bessa Shopping que dá um apoio aqui pra gente temos farmácias o mar que fica aqui muito próximo uma rua uma rua bem larga então dispomos de um estacionamento para visitantes aqui na frente do nosso prédio o prédio ele vai de uma rua a outra então todos os apartamentos aqui são voltados para o nascente então aqui a gente não tem posição e falta de ventilação pode ligar agora mesmo pois os corretores de imóveis estão de plantão e aqui a gente Salim sua opinião sobre a Paraíba João Pessoa que realmente você fez um tour vocês chegaram ontem eu agradeço a presença e o que você acha que a gente precisa melhorar ou se está tudo perfeito Romulo estou encantado com João Pessoa obras maravilhosas também considero João Pessoa um canteiro de obras obras acontecendo e obras belíssimas os arquitetos estão de parabéns aqui os arquitetos de João Pessoa os construtores os cintos com aqui de João Pessoa e eu tenho um namoro com João Pessoa há muito tempo porque minha ex-mulher é de João Pessoa e minha namorada também é de João Pessoa e parabéns pelo seu programa parabéns João Pessoa estou encantadíssimo e digo uma coisa vou mandar um recado ao governo da Paraíba se tivesse com a preocupação continuado com a preocupação de se internacionalizar junto ao Conselho Federal e as feiras talvez fosse a cidade sede da Copa do Mundo esse é o meu recado que eu deixo que nós em Fortaleza nosso Conselho tivemos a preocupação através do Conselho Federal e o Rio Grande do Norte também teve essa preocupação através do Conselho Federal para procurar se internacionalizar e trazer o mercado de fora para dentro do nosso estado eu quero lhe dar uma lembrança aqui da nossa patrocinadora Construtora Aliança que também está lá no Rio Grande do Norte quero deixar você aí com suas considerações finais agradecer a sua presença você tinha chegado de uma viagem internacional se dispôs o nosso presidente João Teodoro quero mandar um abraço por ter liberado você de vir aqui a Paraíba falar com toda a propriedade e fique aí com suas despedidas Romulo é uma pena o tempo ter se escoado tão rápido e parabéns está você e o seu programa porque eu dizia agora há pouco não temos um formato de programa como esse no Brasil afora que nos dá liberdade de falar de interagir com o público mostrar o que é o mercado imobiliário brasileiro enfim fantástico quero te parabenizar mais uma vez dizer que estou muito feliz de estar aqui em João Pessoa tenho laços de amizade e familiares a minha esposa que está agora no hotel nos ouvindo é aqui também da Paraíba e dizer que João Pessoa está se engalanando cada vez mais a gente se surpreende com João Pessoa uma cidade de atrativos mil melhorando a cada dia mais internacionalizando como disse o Salim ainda melhor ainda isso é importante e eu quero deixar meu abraço e carinho a todos paraibanos e que vão assistir os jogos da Copa do Mundo lá em Natal uma rede hoteleira magnífica e um povo bastante acolhedor muito obrigado mais uma vez a todos e Mene uma lembrança para você também na nossa construtora patrocinadora construtora aliança e deixar você com suas considerações finais e também você tem uma novidade aqui para tanto o prefeito como o governador qual é? sim é uma novidade ímpar existe um campeonato infantil juvenil que acontece em Portugal que eu já vim fazer o convite e esse convite ontem foi muito bem recebido ele vai acontecer ele já está na quarta edição e vai acontecer agora esse em 2014 lá em Cascais no mês de junho e o convite já está feito graças a Deus o secretário de esporte gostou muito e com pensamento positivo nós vamos fazer esse campeonato aqui e suas despedidas? as minhas despedidas um abraço a todos muito obrigada fui muito bem recebido aqui espero voltar obrigado a você e com certeza terá outras oportunidades Salim um abraço para você nossa lembrança aqui da construtora aliança e você que preside um dos grandes conselhos que é o do Ceará com suas considerações finais vamos agradecer o convite estar aqui tendo essa oportunidade de trazer um pouco do Ceará para Paraíba e agradecer também a todos os corretores cearense que estão assistindo a gente a nossa diretoria aos nossos funcionários que são os nossos maiores patrimônios dos nossos conselhos está certo? do Conselho Federal também e desejar a todos um feliz Natal e um bom 2014 cheio de vendas que aproveitem a Copa do Mundo aproveitem a Copa do Mundo aproveitem em serviços e que a Paraíba siga esse caminho que o Ceará seguiu e que o Rio Grande do Norte seguiu da internacionalização muito obrigado a todos um Feliz Natal bom ano de 2014 e agradecer também a Deus por estar nos guiando nessa grande jornada do nosso mercado imobiliário muito obrigado amém e você que ficou com a gente até agora sempre lembrando que ao vivo a partir das nove e meia da manhã o Master Imóveis traz sempre uma novidade da cadeia produtiva da Comissão Civil da sociedade do direito imobiliário e sempre eu lembro aqui que o líder aqui é você Comece a celebrar grandes momentos da sua vida o Holandas Garden Place o mais sofisticado residencial clube está pronto para morar áreas equipadas ambientadas e planejadas no mais alto padrão do grupo Holanda são mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo garanta logo momentos únicos em família Grupo Holanda sua vida pode ser completa seu lugar para viver feliz também Alfredo Fernandes Grand Club Residence o melhor de Manaíra com 30% do pagamento até a entrega aproveite as últimas unidades do Residencial Clube de alto padrão que está encantando João Pessoa perto de tudo e com a melhor área de lazer de Manaíra o empreendimento é um sucesso visite o estande no local Alfredo Fernandes Grand Club Residence é da Construtora Equilíbrio Vendas Hoffman este é o Dimensional Home Service em Manaíra mais um empreendimento da Dimensional Construções que há 35 anos vem realizando sonhos o Dimensional Home Service está pronto para morar inclusive com suas áreas comuns equipadas e decoradas ainda restam algumas unidades apartamento a partir de 205 mil com 20% de entrada e o restante financiado pelo banco ligue agora 8875-6177 e compre já o seu Dimensional Home Service a construtora é a Dimensional Tudo na vida pode ficar melhor inclusive a sua vida conheça a linha de projetos classe A da Aliança a diferença em ser Aliança acesse e descubra e descubra que você também pode ser classe A os projetos da Unidade Engenharia são pensados para que você não tenha que pensar em nada a não ser a decoração dos ambientes o acabamento é ótimo e os espaços ecologicamente corretos são planejados para atender toda a família e o que é melhor são também únicos para pessoas exclusivas e independentes como eu e você que não abre mão do conforto nem da qualidade de vida e não pagam mais caro por isso Unidade Engenharia você em primeiro lugar chegou a hora de viver em alto estilo um empreendimento digno de um resort nasce o Jardim de Maio o melhor clube residência do 13 de maio bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia tem espaço fitness piscinas sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira tudo para sua diversão e conforto são apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados com 2 ou 3 quartos confira as condições de pagamento e compre já o seu ligue 3031-1400 você assistiu Master Imóveis oferecimento Holanda luxo para quem tem bom gosto equilíbrio Alfredo Fernandes Club Residence mais de 50% vendido mas ainda restam ótimas unidades vendas Hoffman Aliance qualidade superior ao alcance do seu bolso Unidade Engenharia seu bem estar em nossos projetos Lopes de Andrade compromisso com cliente Construtora Euro Brasil edificando confiança Solar Tambaú descubra o padrão que a vida escolheu para você Dimensional Construções qualidade segurança e pontualidade Vertical Engenharia Amém 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 Obrigado.